Suspendo os trabalhos para a organização. Legenda Adriana Zanotto Boa tarde a todas e todos. Vamos retomar aqui a nossa reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a importância de ações de prevenção e combate ao câncer de mama, por ocasião da campanha do Outubro Rosa. A presidência convida a tomar assento à mesa, as seguintes convidados e os seguintes convidados. Convidamos a compor conosco Cláudia Maria Vasconcelos de Magalhães, ela que é diretora administrativa da Associação de Prevenção do Câncer da Mulher, Aspercã. Se bem-vinda, Cláudia. Convidamos o doutor Tadeu Rezende Provença, sócio fundador da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, Aspercã, cirurgião plástico e mastologista. Convidamos Mônica Bessa Reis, presidente da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, Aspercã, e integrante da Comissão Minas contra o Câncer, Convidamos Elias Magalhães Abreu e Lima, médico oncologista e coordenador do Serviço de Oncologia do Instituto Mário Pena. Seja bem-vindo, Elias. Convidamos Daniele Beletatu, defensora pública da Defensoria Especializada na Influência e Juventude da Defensoria Pública de Minas Gerais, representando o Bruno Barcala Reis, coordenador da Defensoria Especializada de Saúde. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, Daniela. Convidamos também Marcelo Luiz Pedroso, presidente da Associação Comunitária das Pessoas com Câncer, Aspec, e integrante da Comissão Minas contra o Câncer. Bom dia, bem-vindo, Marcelo. Convidamos Fernanda Santos Pereira, assessora da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde, representando Fábio Bacheretti Vitor, secretário da Secretaria de Estado de Saúde. Convidamos também Vinícius Eduardo Belo Rodrigues, assessor da Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde, representando o secretário de Estado, Fábio Bacheretti, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Obrigada, registramos também a presença de forma virtual do senhor Rodrigo Júlio dos Santos, vereador, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Manhuaçu. Seja bem-vindo, Rodrigo. Daqui a um pouquinho nós vamos passá-lo a palavra. Eu queria também registrar que receberemos ainda no decorrer da audiência mais uma presença, que é também de um companheiro, amigo nosso, doutor Henrique Lima Couto, que é médico mastologista, doutor em saúde da mulher, pela UFMG, e vice-presidente da Associação Brasileira de Mastologia. Logo estará também conosco aqui e trará também uma mensagem para a finalidade de discussão dessa nossa audiência. Bom, gente, composta a mesa, eu quero dizer a todos da alegria, da satisfação de receber cada uma e cada um de vocês aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nessa audiência. Quero cumprimentar toda a mesa e também todos que estão nos acompanhando através dos canais de comunicação da Assembleia, das redes sociais do nosso mandato. Dizer que é uma alegria estarmos hoje aqui reunidos e reunindo pessoas tão comprometidas com a prevenção e o combate ao câncer de mama. E é mais do que isso, né? Para trabalharmos conscientização e o acolhimento dessas mulheres. Porque quem acompanha, quem já teve, quem já passou por essa situação, os médicos especialistas que aqui estão, as entidades aqui representadas, sabem da importância desse acolhimento e da orientação às nossas mulheres. Eu quero lembrar que nós estamos no mês de novembro, né? Mas que outubro foi um mês muito disputado justamente por ser o outubro rosa, o mês onde a gente está fomentando, onde a gente está falando cada vez mais sobre o câncer de mama. Nós acabamos deixando para fazer essa reunião agora aqui no mês de novembro para aproveitar, né? E disponibilizar toda essa mesa aqui extremamente comprometida e qualificada na abordagem com mais pessoas. Então, nós estamos realizando aqui hoje, aproveitando que passou esse momento do outubro rosa e agora a gente consegue ter a disponibilidade. Vocês vão perceber aqui que a mesa é muito qualificada, todo mundo aqui super disputado, né? Com as entidades. Então, nós combinamos de fazer agora porque, embora nós tenhamos um mês, que é o mês de outubro, esse assunto é assunto para ser trabalhado o ano todo. Ele não tem dia, ele não tem hora, ele não tem mês, ele não tem final de semana, feriado. Ele está no nosso cotidiano. Então, a gente pode discuti-lo durante todo o ano. E ter cuidado e atenção à prevenção e ao diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e também é o tipo de doença que mais mata brasileiras. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, foram estimados para o Brasil 66, 280 mil novos casos de câncer de mama em 2021, com o risco estimado de 61 casos a cada 100 mil mulheres. Esse é um número muito alto, viu, gente? Depois os médicos podem falar um pouquinho pra gente dessas taxas. A taxa de mortalidade ajustada por idade pela população mundial em 2019 foi de 14 a cada 100 mil, sendo as maiores taxas na incidência e de mortalidade na região sul e sudeste do Brasil. Em outubro, nós tivemos o prédio aqui da Assembleia, a fachada da Assembleia, iluminada com a cor rosa, lembrando a nossa população da campanha. E agora, mais uma vez, temos o Palácio iluminado com a cor azul, lembrando também o novembro azul, que tem a ver com essa conscientização sobre o câncer de próstata, um câncer que atinge a população masculina. Essa audiência, então, gente, tem um papel importante de conscientização, de levar a informação a todo o Estado de Minas Gerais, que pode acompanhar ao vivo a audiência e depois também pode acompanhar através do site da Assembleia. Nosso papel é também o papel de fiscalizar as políticas públicas e vamos questionar aqui quais os serviços o Estado hoje faz na área de prevenção, acompanhamento e assistência às mulheres e suas famílias. Sejam todas e todas muito bem-vindos. Eu tenho a certeza que será um momento de muito aprendizado, de compartilhamento sobre saúde pública, prevenção, resiliência e empoderamento. E assim a gente abre hoje aqui o nosso espaço. Eu acabei de receber, e fui presenteada aqui, né? A Mônica. A Mônica trouxe aqui pra mim esse presente, né? Depois ela vai falar um pouquinho aqui saberes e tecnologia salvando vidas. Tem livros aqui contando a história de uma mulher que superou o câncer, né, Mônica? Já corri o olho e recebi também aqui a camiseta. A Mônica uma camiseta que traz uma mensagem forte, né? Eu resolvi abri-la aqui pra vocês que ela traz aqui, ó. Lindas, forte e corajosa, né? É assim que nós queremos todas as nossas mulheres. Abrace essa ideia. A ideia da prevenção do câncer de mama. E assim a gente inicia hoje aqui os nossos trabalhos e vamos iniciar ouvindo a Mônica. Boa tarde. Eu vou pedir desculpa que eu tô com a voz um pouco comprometida, mas eu vou falar devagarzinho, acho que vai dar pra entender. Na verdade, o que eu primeiro queria fazer é apresentar pra vocês um projeto que nasceu em 2019 e que é a Comissão Minas contra o Câncer. Por que que nós criamos essa comissão? Foi idealizado pela Asprecam, mas já conta com várias organizações que trabalham com pacientes oncológicos em Minas Gerais e o objetivo é exatamente juntar forças, ter mais representatividade, porque pra você trabalhar com políticas públicas, pra você trabalhar junto aos agentes públicos, você tem que realmente estar representando a comunidade. Então, é muito importante que a gente desenvolva esse trabalho em conjunto, né? As demandas são muitas e principalmente o pessoal do interior, eles ficam muito sem apoio pra essas questões. Então, eu queria primeiro, pode passar, por favor? Falar um pouquinho, né? Dessa comissão. Ela foi idealizada pela Asprecam, mas ela é um projeto conjunto de várias organizações, né? De sociedade civil, projetos sociais e representantes da sociedade civil que são profissionais que trabalham e que, de alguma maneira, estão envolvidos, né? Com o tema do câncer. Na verdade, essa comissão, ela atende não só câncer de mama, são pacientes oncológicos de maneira geral no estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor? Então, a gente sabe, nós que estamos ali na ponta acompanhando esses pacientes, das inúmeras barreiras que esses pacientes encontram na sua jornada, né? E muitas vezes sem ter um apoio correto, sem ter informação correta, sem que exista realmente uma política pública que proteja esse paciente. Então, a comissão, ela foi criada exatamente para dar esse suporte. Nós que estamos próximos aos pacientes, nós temos a condição de escutá-los e de transformar isso em discussões e propostas, né? Que realmente vão trazer uma contribuição para tornar a jornada desse paciente mais leve, mais rápida, para que ele tenha um tratamento justo, com qualidade, para que aumente a chance de cura desse paciente. Pode passar? Então, nós temos dois objetivos principais. Primeiro, investir no desenvolvimento de ações, né? De advocacia. Advocacia, gente, é um termo que é usado, que é exatamente essa provocação, essa discussão da sociedade civil junto aos agentes públicos, no sentido de encontrarmos soluções, né? que se criem políticas públicas realmente efetivas. Então, elas são consistentes, planejadas e o objetivo é trazer melhorias, né? Para a jornada desse paciente. E outra coisa que é muito importante, nós somos organizações, mas se não tivermos a participação da comunidade, nós não somos ninguém, né? A gente precisa de ter o cidadão junto a nós, né? Por isso, eu queria mais uma vez agradecer, né? O pessoal aí da Jardim Vitória, SEMAR, muito obrigada por participarem, é muito importante que vocês participem dessas audiências e desses movimentos, né? Em prol da saúde da população. Então, a gente também tenta fomentar essas ações de mobilização, tá? Não só num momento como esse, né? Que é um momento formal, momento de audiência, mas também em momentos de eventos, de rua, né? Vocês podem sempre contar com a gente e para levar informação principalmente, porque uma população informada, ela é uma população protegida, Quando a gente é informado, a gente combate medo, combate preconceito, combate uma função de coisas que atrapalham, inclusive no tratamento do câncer de mama, seja qual for o câncer, tá? A gente tem que realmente tentar mudar esse estigma, essa noção, né? Que o câncer é uma sentença de morte. E, principalmente, se a gente investir em diagnóstico precoce, isso não tem que ser a realidade, a gente pode mudar a história da doença. E eu gostei muito que a Ana Paula falou aí, que o câncer, né? A gente não deve falar, é importante que exista a data, Outubro rosa, novembro azul, mas a gente tem que lembrar que a doença pode aparecer a qualquer momento e a gente tem que estar preparado para ela, né? Prevenindo e também tendo diagnóstico precoce. Então, vamos falar sempre sobre esse assunto, levar informação para os familiares, para os amigos, que isso é muito importante. Pode passar, por favor? As nossas ações, elas estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, três, né? Que é saúde e bem-estar, a questão do bem-estar social e a questão que é muito importante para qualquer trabalho ser desenvolvido, que é trabalharmos em parceria, tá, gente? Se nós formos fazer trabalho isolado, a gente vai ter muito pouco impacto, a gente só alcança impacto trabalhando junto, com várias, mais diverso espectro de pessoas e de organizações e de entidades, como aqui, essa parceria que a gente tem aqui com a Ana Paula, que nos ajuda tanto, né? Que ajuda a ampliar as nossas ações. Então, esse é um objetivo da ONU e que a gente preza muito, tá? Pode passar? Essas são algumas das organizações que participam da nossa comissão, são organizações que trabalham com diversos tipos de câncer, além dessas, eu não coloquei, mas tem também representantes, né, de segmentos profissionais que atuam nessa área. Pode passar, por favor? A nossa pauta hoje, que a gente gostaria de tratar, é em relação à regulamentação da lei estadual, que garante o teste genético, a gratuidade do teste genético para mulheres de alto risco para o câncer de mama e ovário na rede pública, a rede de apoio à mulher com câncer de mama, o acesso ao diagnóstico e tratamento precoce na rede SUS, como garantir esse acesso rápido, tá? Então, são três itens. Pode passar, por favor? Essa é a nossa mensagem, só podemos fazer a diferença se trabalharmos juntos e contarmos com o apoio dos agentes públicos e da comunidade unidos, somos mais fortes. Obrigada. Muito bom, Mônica, muito bom iniciar esse nosso debate, gente, com a Mônica trazendo aqui essa preocupação com o fortalecimento das políticas públicas, porque, de fato, a política pública é um instrumento de garantir o direito das pessoas, né, Mônica? Então, para todos nós, brasileiros e brasileiras, está descrito no corpo da Constituição brasileira que nós temos direito à saúde, mas para a gente conseguir ter direito à saúde, a gente precisa de um mecanismo para garantir que esteja acessível para a gente. E esse mecanismo são essas duas palavrinhas que a gente fala, política pública, né? Eu gosto de dizer isso, eu sou assistente social, então, assim, eu tenho compromisso com a garantia de direitos da população e, como a Mônica bem disse aqui, informação é proteção e é conhecimento. Se a gente também está falando de alguma coisa que a gente não sabe, a gente não consegue lutar por tanto, né? Então, quando a gente está aqui discutindo uma lei, a implementação de uma lei que vai garantir um teste genético aqui para fazer uma antecipação do que pode vir, nós estamos falando que isso é uma política pública que está disponível para os mineiros e mineiras e que precisa ser garantida. Hoje, infelizmente, ainda não é. No estado de Minas Gerais, nós vamos depois ouvir a Secretaria de Saúde que vai poder falar um pouquinho mais sobre. Mas nós estamos aqui para isso, para defender e para lutar e para garantir que os serviços básicos de saúde e necessários estejam à disposição de cada um de nós nos momentos em que precisarmos, tá? A Mônica trouxe aqui ainda um, né? Eu gostei muito dessa sua forma de colocar a questão da informação, né? Quando, gente, eu vou falar aqui como, né, cidadã, quando a gente se depara com alguém que recebeu um diagnóstico de uma doença qualquer, mas especialmente o câncer, a gente precisa saber lidar com essa pessoa porque existem, existem, um imaginário muito grande em torno, né, da doença, que como qualquer outra doença é grave, mas existem hoje recursos, existem hoje tratamentos, existem formas da gente tratar, cuidar e inclusive ser curado, né? Nós temos casos aqui de pessoas que foram curadas do câncer, então é isso que a gente também quer compartilhar com vocês, é preciso conhecer, é preciso entender até para superar, tá? Então, a informação, ela é proteção. E a Mônica traz também um recorte aqui na apresentação da instituição, que são os três ODS, né, os três objetivos de desenvolvimento sustentável, que são importantíssimos, saúde, bem-estar, paz e justiça, né, a gente não alcança a paz sem ter justiça, e ter justiça significa garantir direitos, né? Então, tem tudo a ver com o nosso diálogo aqui e a importância das parcerias, né? Parceria dos setores públicos, governo, que é quem executa, né, o órgão executivo, que é quem garante a política pública, o legislativo, que é o nosso papel aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quer fiscalizar, acompanhar o orçamento público, pensar em ações que possam garantir os direitos de vocês e a sociedade civil como um todo, né? Então, essa parceria também, ela é fundamental para a gente alcançar sucesso, né, nos tratamentos. Eu vou passar a palavra agora, assim, para você mesmo. E o Rodrigo, pode estar com o comentário. Tá. Deixa eu fazer aqui uma mudançazinha na programação. O vereador Rodrigo, que é de Manhã Sul, está conectado aqui conosco, mas me parece que ele tem um compromisso daqui um pouquinho, né, Rodrigo? Então, eu vou passar a palavra para o senhor para fazer suas considerações, depois a gente volta para a mesa aqui, que aí ele pode continuar nos ouvindo, né, durante as outras atividades dele lá, mas libera ele aqui da apresentação. Então, nós vamos receber e escutar agora o Rodrigo Júlio dos Santos, que é vereador, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Manhã Sul. Aproveitar, Rodrigo, para dizer que eu tive ontem aí na sua cidade, viu? Tive na inauguração da nova delegacia especializada em atendimentos da mulher, a DEAM, um modelo, Mônica e Cláudia, um modelo inovador de atendimento, onde as mulheres, né, que precisarem recorrer à delegacia especializada vão ter todo o atendimento ali no mesmo complexo, evitando a reivitimização, evitando ela ter que ir no delegado, de ir na polícia, de ir na delegacia, de ir na defensoria, de ir em vários lugares, falarem daquela questão de violência doméstica e familiar, ela já vai fazer todo o atendimento naquele mesmo lugar. Então, é um modelo inovador, um modelo humanizado com atendimento, com profissionais especializados, inclusive com assessoria de psicologia e também de serviço social. Foi uma estrada bem interessante, viu, Rodrigo? Tive a oportunidade de conhecer alguns dos seus colegas da Câmara e também a prefeita Maria Imaculada aí do município de Manhã Sul. Seja bem-vindo, Rodrigo, com o senhor a palavra. Obrigado, deputada. Primeiro, parabenizar aí pelo evento, pela audiência, é um prazer, agradecer a Cláudia também pelo convite de ter participado. Eu cruzei com a senhora lá na delegacia, até porque eu estava presente também, mas como a gente não se conhecia anteriormente, eu não tive a oportunidade de cumprimentá-la ali naquele momento, até porque eu tinha um compromisso em juiz de fora, então eu saí de lá e vim para a juiz de fora para esse evento aqui hoje que nós estamos falando aqui sobre as cidades inteligentes. A gente está falando de ODS aqui também, ODS 2030, nas Smart City, nas cidades inteligentes. Então, eu te vi, né, agora eu até perguntei o rapaz que me mandou um zap aqui se era a Ana Paula Siqueira, ele falou, é ela mesmo. então nós cruzamos lá, né, inclusive, a senhora falou de parcerias, né, aquela delegacia ali, só é possível de ter sido construída ali com a parceria do Executivo e do Legislativo lá da nossa cidade também, né, que a senhora ouviu muito bem lá, é a primeira delegacia no Estado de Minas Gerais que é referência no atendimento aí especializado às mulheres, né, vítimas de violência doméstica, uma estrutura, assim, inédita construída no Estado de Minas Gerais e que o nosso município tem o prazer aí de sediar e eu, mais ainda, o prazer de ter podido ajudar com emendas ali do meu mandato na construção daquele espaço ali muito bom e que vai fazer realmente aí o atendimento adequado, né, não só de atendimento, mas a ressocialização, tudo que a senhora disse aí anteriormente. Mas vamos lá para o ponto principal, né, eu tive a oportunidade há um ano e meio, dois anos atrás, ter conversado com a Cláudia da Asprecam, né, e falado um pouco aí sobre a Mama Amiga, né, que é esse instrumento aí fantástico que ajuda, né, no diagnóstico precoce, na prevenção do câncer de mama e é um instrumento, assim, muito didático que qualquer pessoa tem a possibilidade aí de fazer o seu autoexame. É claro que no exime aí, né, o atendimento do profissional qualificado que ele vai dar o diagnóstico realmente, mas é uma ferramenta, é um instrumento, assim, muito bom para o serviço público de saúde que ajuda muito para que esse encaminhamento, para que essa mulher, né, ou até mesmo homem, né, são casos raros, mas pode acontecer também, possam vir a procurar o profissional da área da saúde aí de forma mais rápida e atingindo o objetivo da saúde pública que é a prevenção, né, ninguém quer tratar a doença lá no final, é muito melhor prevenir do que tratar já com a doença instalada. Então, eu queria deixar registrado, deputado, a senhora falou aí das ODS, eu procurei ali no site da Asprecam e ali fala um pouco mais, eu acho que o Estado, tem os dois representantes do Estado, estão presentes, eu acho que o Estado deveria buscar, né, em cima dessas ODS aí da Asprecam, a questão do programa de dedicação, né, o programa de busca ativa e o programa rede de pontos de prevenção também, são as três ODS aí que a Asprecam tem pregado ali dentro do seu site. E eu cito aí a minha atitude no município, que ajudou muito, né, e a gente conseguiu atingir toda a população com essas mamas amigas, através de uma indicação impositiva, o município fez a aquisição, através do nosso mandato, de 23 mamas didáticas e, através da Asprecam, foi ofertado um treinamento para toda a rede de saúde do nosso município. Nosso município de Manhã Sul tem 92.074 habitantes, são 23 unidades de saúde. Nesse mês de outubro, então, os números foram muito elevados, né, eu tentei pegar com a nossa coordenadora dos ESFs aqui todos os números e ela não me respondeu a tempo para eu compartilhar com vocês, mas foi algo fantástico, mas como a senhora bem disse, isso não pode ser feito só em outubro, isso tem que ser feito nos 365 dias por ano para que a gente tenha realmente, né, você imagina uma cidade de quase 100 mil habitantes, deve passar de 100 mil agora no novo censo do IBGE, ter todas essas possibilidades, essas ofertas, né, de prevenção ao câncer de mama, a senhora imagina isso replicado em todos os 853 municípios de nosso estado, o quanto nós poderemos salvar de vidas, o quanto nós poderemos aí diagnosticar precocemente o câncer de mama, então eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder contribuir com essa fala e que sirva para os legisladores do estado de Minas Gerais, essa pequena atitude minha lá no município de Manhoaçu, eu destinei R$ 13.570 para adquirir 23 mama amiga, foram, cada uma destinada à sua unidade de saúde, com o treinamento que foi ofertado, toda a população do nosso município está tendo a oportunidade de dentro da unidade de saúde fazer um autoexame, conhecer melhor a sua mama, saber ali os pontos através do toque para ter uma sinalização de procurar a unidade de saúde, fazer a mamografia, de procurar o profissional médico e na fase final fazer o tratamento se identificado a algum problema. Mais uma vez parabenizar a todos a mesa, como a senhora disse, repleta de pessoas importantes, conhecedores do assunto, eu não conheço tanto, mas queria com a minha simples fala aqui, minha humilde participação, só compartilhar disso que a gente pôde fazer aqui em conjunto, ninguém faz nada sozinho, a gente juntou vários atores para a gente chegar nesse momento que é ajudar a população da nossa cidade. Muito obrigado, deputado. Nós agradecemos, vereador Rodrigo, parabenizamos aí pela iniciativa, eu gostaria só de pedir para o senhor repetir qual foi o orçamento aplicado para aquisição dessas, da mamamiga que está auxiliando e muito, né, os moradores e moradoras aí de Manhã Sul. Eu retirei da minha emenda 13.570 reais foram adquiridas 23 mamas amigas, né, que é uma mama didática, ela tem quatro pontos, são quatro letrinhas A, B, C, D, eu não sei se tem, aí tem ela aí, eu já tenho, a nossa colega está mostrando ela aí, eu tive a oportunidade de receber uma também que está lá no meu gabinete, então assim, um material fantástico, se o Estado tivesse a oportunidade de ofertar isso para todas as unidades de saúde do nosso Estado, eu tenho certeza que o Estado gastaria muito menos com prevenção de câncer de mama do que tratando a fase final, né, e a gente podendo aí fazer um diagnóstico precoce, orientar melhor as mulheres de como fazer o autoexame, a forma correta de fazer o autoexame e com a ajuda do profissional médico também dentro da unidade de saúde. Muito bom, vereador, eu pedi para repetir, essas pessoas compreenderem que nós não estamos falando de um mega investimento em algo que pode ajudar, né, as comunidades, as pessoas a fazerem o autocuidado e a identificar a iminência de um problema que pode ser grave, que pode custar muito mais caro para o Estado, para a Prefeitura, né, para a saúde como um todo. Então, é um investimento relativamente pequeno, fica aqui, Rodrigo, na sua atitude aqui, o estímulo e incentivo também para que outros parlamentares e outras instâncias, inclusive também na estadual, que possam também dedicar parte dos seus recursos de emenda parlamentar para esse fortalecimento, né. Então, muito obrigado, obrigado aí pelo exemplo, vamos seguir aqui na audiência, permaneçam, né, o máximo que o senhor puder aí e depois a gente pode dar sequência nas intervenções finais, se for possível, se o senhor voltar, estaremos aqui, ainda acompanhando e com o espaço aberto para o senhor. Muito obrigada, viu, parabéns pela iniciativa. Obrigado, deputado, mais uma vez, eu vou voltar um pouco para a minha reunião das cidades inteligentes aqui do Sebrae em Juiz de Fora, mas volto a entrar no final, tá, muito obrigado a todos. Por nada, boa reunião. Antes de passar a palavra à Mônica novamente, eu vou convidar aqui a Cláudia, Cláudia Maria Vasconcelos de Magalhães, que é diretora administrativa da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, Aspercam, para trazer também, Cláudia, suas considerações, suas ponderações, né, falar um pouco para a gente desse trabalho bonito que vocês estão desenvolvendo aí com muita, muita luta, com muito esforço, com muita parceria, mas que com importante finalidade que é salvar vidas, né, então pode falar para a gente aí um pouquinho. Com certeza. Boa tarde, pessoal. Eu vou só fazer uma complementação da fala do Rodrigo, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo aqui dentro da Assembleia, eu faço esse movimento, às vezes, de sair com a mama, né, com esse modelo pela rua, é um tipo de mobilização social, e um dia eu entrei aqui na Assembleia para conversar com alguns deputados e ele estava no gabinete de um deles. E aí eu conversando com ele, falei com ele, olha, Manhoaçu é um ponto de referência, é uma cidade polo, atende vários municípios da região, muito próximo de Muraé, que é para onde as mulheres são encaminhadas, eu sei que tem um alto índice de câncer de mama na região, então a proposta foi que ele comprasse essas mamas, né, e eu oferecendo às Precã a capacitação dos agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que levam essa mama para casa. Os agentes comunitários usam essa ferramenta para instrumentalizar o trabalho deles de promoção de saúde, que isso é responsabilidade do agente comunitário. E o câncer de mama na realidade é uma doença muito pouco abordada, porque elas não têm conhecimento. Nessa experiência que eu tive lá em Maniuaçu, eu pude me deparar com vários comentários de realmente da falta de capacitação, da procura, da busca deles para poder entender o câncer de mama e fazer realmente o trabalho que eles têm que fazer, que é promover a saúde dentro das casas. Então, eu trouxe aqui um trabalho que eu desenvolvi lá, foi de mais ou menos princípio de 2021 a junho de 2022. Passa, por favor. A gente fez aí um levantamento rápido entre as unidades básicas de saúde lá, das 22 unidades, 19 me responderam. Em 2021, para vocês terem ideia da queda da quantidade de mamografias feitas com efeito pandemia ainda, em 2021 e 2022 também. Do município, como ele falou, com 92 estimados, 92 mil pessoas, só 1.411 mamografias foram solicitadas no ano de 2021 e dessas ainda só 1.111 foram realizadas e 67 mulheres foram encaminhadas para o mastologista. O município tem atenção secundária, então ele tem condição de fazer isso com uma rapidez muito maior do que um município que não tem, que depende da capital ou depende de um polo para poder estar encaminhando o paciente para fazer a primeira consulta com o mastologista. Então, em Manhoaçu tem isso e mesmo assim as mulheres não procuram. Então, ali, 21,27 mamas foram deixadas de fazer em 2021 das solicitadas. Agora, observe em 2022. 15.874 solicitadas apenas 8.362 mamografias realizadas. Isso é uma interrogação para se ficar pensando aí o que não leva essas mulheres a fazer mamografia, o que está dificultando essa mulher para chegar nessa mamografia e fazer. É muita coisa, gente. A discrepância é muito grande do número das mamografias pedidas e mamografias realizadas. 47,4% das solicitadas não foram feitas. Essa mulher está deixando de fazer mamografia por quê? Porque não tem oferta no município, porque ela tem medo de fazer, porque ela realmente não tem possibilidade de ir em busca dessa mamografia, sendo que o município tem atenção secundária, ela não precisa nem sair do município para fazer, que é uma dificuldade natural do nosso estado, de pessoas que precisam viajar 300, 400, 500 quilômetros às vezes para chegar no mamógrafo. Lá em Manoasso, isso não acontece. Então, quando a gente começou esse trabalho lá na atenção básica, que a gente fez esse levantamento, isso é uma maneira de identificar a falha do cumprimento das ações da atenção básica. As agentes comunitários de saúde não estão procurando essas mulheres, não estão procurando saber por que essas mulheres não estão indo fazer essa mamografia. Isso é papel do agente. Ele precisaria retornar a essa casa, perguntar para essa mulher o que impossibilitou de procurar mamografia e ajudar essa mulher a voltar para o serviço de saúde e realmente executar o exame. O médico não pediu à toa. Ele não pediu essa mamografia pelo simples prazer de pedir mamografia, para aumentar o número de pedidos. Não foi para isso. Alguma necessidade o médico viu de fazer essa investigação. Então, por que essas mulheres não estão fazendo o exame? Pode passar, por favor? A gente tem dentro da SPRECAM um programa que foi criado em 2016, que é o Dedicação, que é o acompanhamento de mulheres em tratamento do câncer de mama pelo SUS aqui em Belo Horizonte. A gente pega mulheres tanto da região metropolitana quanto de BH. Pode passar. Eu fiz um levantamento geral do preenchimento de um instrumento que a gente usa que chama diário de bordo. Esse diário de bordo é preenchido por essas mulheres junto com a voluntária mensalmente e ali a gente levanta esses dados. 42% das mulheres acompanhadas têm menos de 50 anos de idade. Então, o câncer não é uma doença de idade, de idosos. Essa faixa etária de 50, 69 anos ainda preconizada pelo Ministério da Saúde como a maior faixa de incidência está sendo alterada. Quanto mais o tempo passa, mais jovens estão adquirindo a doença e a gente tem que trabalhar isso na prevenção. 68,4% se declarou pardas e 26,3% se declararam pretas. Apenas 5,3% se declararam brancas. Então, eu não sei a questão da raça e como que é feito, se tem feito algum estudo a respeito disso, mas nessa comunidade atendida pelo programa a incidência de mulheres pardas é maior. e aí tem o viés também se essa dificuldade de acesso não está relacionada a isso. Então, também esse é um questionamento que a gente tem que fazer. Ocupações declaradas são costureiras, faxineiras, do lar, domésticas, manicures, autônomas, aposentadas por invalidez e essa observação é feita em função de que? Elas não estão conseguindo retornar para o mercado de trabalho. As sequelas deixadas pela cirurgia de esvaziamento de axila têm criado morbidades crônicas nessas mulheres e elas não estão conseguindo se reintegrar ao mercado de trabalho. Então, a gente vê sérias dificuldades que vão além da doença no contexto da vida dessas mulheres durante o tratamento. 73,7 perceberam uma alteração na mama ou na axila. Então, elas mesmas. A gente sabe que o instrumento do autoexame não é um instrumento de diagnóstico, é um instrumento de alerta. É o primeiro cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo. Então, a gente tem três metodologias, três métodos ou três buscas importantes que a gente tem que lembrar de fazer sempre. Primeiro é o toque da mama, achando a alteração procurar o médico para o exame clínico, o médico detectando essa alteração pedir a mamografia diagnóstica. Então, não pode deixar de acontecer essas três coisas. Já que essa mulher está conseguindo perceber a alteração na mama dela, por que ela não está conseguindo o diagnóstico precoce? O certo não seria 73,7 mulheres terem o diagnóstico precoce, então, se elas mesmas perceberam a alteração na mama? Essa conta não fecha. Então, a gente tem que entender por que essa conta não fecha. 21,1% foram para o exame de rotina. Então, foram fazer mamografia de rastreio. 5,3% foram para o exame, desculpa, foram fazer exame de rotina no sentido de é parte dela, do exame dela perceber alguma coisa e ela foi para o médico lá investigar. No exame de rastreio mesmo, aquela mamografia que é feita sem ter nenhum sintoma, só 5,3% dessas mulheres foram, acharam, o diagnóstico ou alteração nesse exame de rastreio. 57,9% foram ao posto de saúde e agendaram a consulta e apenas 31,6% foram agendadas pelos ACS. Esse é outro papel do agente comunitário de saúde. Ele precisa estar presente nesse agendamento sempre. Não deixar por conta da mulher agendar, porque muitas vezes ela agenda e ela não vai. O agente comunitário, se não souber dessa agenda, ele também não vai cobrar. Então, é papel do agente comunitário de saúde. 37,5% teve que pagar ultrassonografia para acelerar o processo de diagnóstico. Belo Horizonte não declara fila de demanda reprimida nem mamografia e nem ultrassonografia. Mas a realidade que a gente vê não é essa. O pagamento da ultrassonografia se faz necessário para passar essa etapa. então isso também é uma coisa que tem que ser muito bem investigada e por que essa demanda não está sendo atendida, se é falta de equipamento, se é falta da procura, mas a maioria só consegue o diagnóstico realmente precoce se ela paga a ultrasson para poder pular essa etapa. Pode passar? 35,3% declararam que a maior barreira foi a falta de recurso financeiro para pagar transporte durante o tratamento. a gente vem aí nessa discussão também de conseguir passe livre para moradores de Belo Horizonte que estão em tratamento de câncer de um modo geral não só do de mama porque essa é uma realidade. Principalmente na época da radioterapia que a pessoa precisa ir para o hospital todos os dias é impossível tirar de um auxílio do INSS um valor de 500 às vezes de 700 reais para essa pessoa comparecer ao hospital durante o mês da radioterapia. Então acontece muito delas desistirem nessa faixa por causa desse problema. 17,6% o acesso ao início do tratamento a primeira barreira foi essa demora de se fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Existe uma lei que diz que o SUS tem que fechar o diagnóstico em 30 dias e iniciar o tratamento até 60 dias após esse diagnóstico ser fechado. Então assim que sair o resultado da biópsia do imunistoquímico ou o tratamento deveria ser iniciado até 60 dias isso também não está acontecendo. E 17,6% vê como maior barreira o acesso à informação sobre o tratamento e direitos da paciente. Os médicos têm uma linguagem muito interessante que na maioria das vezes ela não é compreendida pelo paciente. A gente teve um caso de uma assistida nossa falecida esse ano que ela durante 5 anos em tratamento oncológico ela me perguntou o dia por que o tratamento das outras do grupo acabava e o dela não. E aí eu perguntei para ela falei gente mas seu médico não te explicou por que você está em tratamento até hoje? Não. Aí eu fui com ela numa consulta e cheguei no hospital e falei com a médica dela ela não está entendendo por que o tratamento dela não acaba você podia explicar? Aí a médica bem simples assim eu já expliquei para ela que o tratamento dela é metastático o que significa metastático? Aí você podia explicar para ela o que é isso? Aí ela foi explicar olha o nódulo da mama já foi retirado mas infelizmente o seu câncer já estava avançado e hoje a gente trata de uma metástase que está no pulmão e no fígado então por isso que o seu tratamento não vai acabar eu muito obrigada era isso que ela precisava ouvir só isso ela ficou cinco anos se questionando por que ela via as pessoas saindo do hospital parando de ir para o hospital para fazer quimioterapia e ela não ela continuava nesse processo então essa questão também da pessoa médica dessa figura que está ali a gente está com uma assistida nossa aqui que é a Núria que ela teve sérios problemas na maneira como recebeu o diagnóstico ela vai poder falar isso para a gente e isso é uma coisa super importante que faz toda a diferença nessa trajetória desse tratamento a gente levantou alguns efeitos colaterais mais declarados por elas e aí a gente fica imaginando o que é passar um ano dois anos três anos quatro anos dependendo do tempo de tratamento se for um tratamento pariativo que não tem cura sentindo boca amarga cãibra tonteira dormência nos pés e nas mãos náusea fadiga dificuldade de visual dor de cabeça e nas pernas angústia e tristeza o que que isso impacta numa mulher e na família dessa mulher carregar todos esses efeitos colaterais durante esse tempo todo sendo que se o diagnóstico fosse precoce o tratamento seria muito menor por muito menos tempo diminuiria número de internações número de medicamento número de exame isso ia representar para o estado uma economia muito significativa para o município para o estado para a união de modo geral então não a gente enquanto associação a gente não consegue entender o porquê que a gente ainda vive num país na contramão da questão do diagnóstico precoce da busca através desse trabalho que a gente está realizando então é entender realmente que precisa de ter essa mudança dessa cultura atenção básica tem que ser reforçada é a porta de entrada é ali que a pessoa tem que ser melhor acolhida e eles são responsáveis não só pelo acolhimento mas por disparar essa pessoa para o resto para os outros níveis de atenção de saúde e não perder essa pessoa também no meio do caminho o que acontece com o município que só tem atenção básica a paciente se perde ela sai do município para fazer o tratamento o gestor não tem mais notícia dela ele não sabe se essa pessoa continua em tratamento o que foi feito com ela se ela está viva se ela não está viva simplesmente desliga como se aquela pessoa não fizesse parte daquele município mais e isso acontece do setor secundário por terciário também então o mastologista que acompanhou aquela paciente ali se ele não está mais naquele processo de acompanhamento ele também se desliga dessa paciente então é entender o porquê dessa falta de comunicação dos três níveis de atenção o que precisa ser feito para melhorar esse fluxo dessa paciente dessa jornada toda e minimizar tudo isso que a gente viu aí todas essas barreiras esses sintomas e esse impacto aí na família da nossa sociedade tá é isso acabou vou completar a Cláudia aqui isso tudo né Cláudia muita informação muitos pontos de atenção nesse estudo aqui tem vários aspectos aqui que podem ser são questionados a Cláudia já trouxe aqui né algumas inquietações porque da diferença do tratamento dos números né que não estão fechando mas Cláudia eu vou assim recortar aqui alguns dos pontinhos que você colocou se quiser fazer alguma intervenção você fica à vontade mas você chama atenção aqui acho que isso é muito importante gente é um dos pontos altos aqui da nossa audiência a questão da conscientização e da prevenção que é o dado que o estudo mostra como que o câncer está impactando mulheres mais jovens né com menos de 50 anos e isso a gente precisa falar porque a gente começa a fazer a mamografia a partir dos 40 né eu mesmo fiz a primeira mamografia esse ano tem 42 tá então é a gente isso no rastreio se você não tiver nenhuma alteração se não tiver nenhuma alteração não existe idade pra fazer mamografia a partir do momento que a pessoa percebe uma alteração isso também impede a mulher de procurar mamografia porque ela acredita que o SUS só vai fazer mamografia se ela tiver 50 anos então às vezes ela percebe a alteração e não vai procurar com medo da negativa então todo mundo tem que entender que a partir de qualquer alteração precisa ir fazer o exame clínico e esse médico tem sim que investigar e pedir a mamografia independente da idade independente de ter gente na família com casa anterior não importa alterou né mostrou que teve alteração tem que procurar tem que investigar e tem que fechar o diagnóstico muito bem esses esclarecimentos são importantíssimos outro ponto que a Cláudia também traz aqui gente me chama muita atenção são os impactos sociais né do enfrentamento ao câncer as pessoas param interrompem seus tratamentos porque elas não tem como se deslocar até o local de tratar né ela já traz inclusive a sugestão que vale para o esforço que está sendo feito em Belo Horizonte mas a gente pode pensar isso em outras cidades né da necessidade da importância do passe livre de alguma assistência com o transporte para as pessoas que estão em tratamento porque ele é dispendioso não só de tempo como de estrutura mesmo né para ir uma duas três quatro vezes às vezes a pessoa até demanda a necessidade de ter um acompanhante ali porque dependendo da né da química isso é muito necessário então isso torna o tratamento caro e as pessoas não podem desistir e para elas não desistirem precisa ter alguma atenção alguma assistência outro ponto que ela chamou atenção aqui que é um impacto social importante que é o quanto que as mulheres depois ficam prejudicadas na sua reinserção ao mercado de trabalho né porque para cada mulher é de uma forma diferente mas certo é que é traz algumas consequências né não sei se na maioria dos casos especialistas talvez depois possam falar sobre mas eu estava semana passada conversando com uma uma grande amiga que está em tratamento é nesse momento e ela estava me falando das dificuldades dela inclusive para conseguir a aposentadoria dado que ela não vai ter mais condição de trabalho porque ela não dá mais conta de levantar o braço ela tem uma limitação para levantar o braço então ela precisa dessa assistência já quase completou o tempo dela de trabalho para o INSS contribuinte mas ela tem uma imensa dificuldade ou seja ela está se vendo na fila dos desempregados aí das desempregadas né num curtíssimo espaço de tempo então esse é um outro ponto de atenção também importante para a gente aqui sinais de alteração ela já falou né que não precisa ficar esperando para fazer a mamografia e também conversava com uma uma amiga recentemente que acabou de ser diagnosticada também com câncer e ela estava me falando que ela identificou gente o problema do câncer de mama nela com o problema de uma íngua debaixo do braço ela faz atividade física faz musculação né na academia e aí carregou o peso lá de mau jeito gerou nela um jeito debaixo do braço e acabou que com isso ela descobriu que ela estava na verdade era com câncer então é muito comum às vezes a gente sentir algum desconforto e pensar não foi isso foi aquilo foi a bolsa pesada né vai passar e o não passar disso acaba sendo um comprometimento aí para uma doença séria e importante aqui ó a Márcia a Mônica está me mostrando aqui ó examinar as axilas também né que às vezes a gente está ali só preocupada com a mama né e tem também axilas essa questão da demanda reprimida né é outro caso que a gente também conta com uma certa recorrência as pessoas estão fazendo maior uso do serviço privado para acelerar né esse processo o que a gente gostaria é que o Estado pudesse realmente atender essas pessoas de prontidão né para evitar esse outro essa despesa Olá né tem uma questão também da morbidade dessa consequência que é também a falta da do tratamento adequado lá dentro dos hospitais né com relação a fisioterapia por exemplo porque se essa mulher tivesse esse atendimento logo após a cirurgia talvez minimizasse muito essa morbidade desse braço principalmente e a gente sabe da carência também dessa questão da fisioterapia dentro das clínicas né hoje elas elas têm esse atendimento coberto ou não da fisioterapia não não tem algum centro de especialidade médica oferece mas um número muito pequeno muito carente deputada me permite só comentar um pouco sobre isso que eu estou vivendo a realidade né sendo sim Elias médico oncologista lá do Instituto Mário Pena a gente tem um problema muito grande de financiamento na verdade existe financiamento mas não sei se a senhora sabe mas desde 2013 foi o último reajuste da tabela SUS para os tratamentos oncológicos então a gente teve uma inflação possivelmente mais de 50% de medicamento talvez 100% principalmente na pandemia com toda essa escassez de insumos que teve então hoje os serviços de saúde que atendem SUS exclusivamente SUS nós dependemos de doação porque com o orçamento ordinário que o SUS repassa para a instituição não é possível garantir um serviço minimamente de qualidade entendeu então na instituição por exemplo a gente tem aí parte 30% da nossa receita de doação a gente tem as emendas parlamentares a gente depende disso atualmente porque assim a conta não fecha se a gente depender somente do financiamento do SUS então acho que muito dessa questão da falta de profissionais para reabilitar ou mesmo de algumas carências dentro não se pode explicar todas as carências dos serviços enfim só por isso mas passa por essa também essa dificuldade de financiamento hoje que o sistema passa e é uma dificuldade muito grande né Elias depois eu vou passar a palavra que o senhor possa falar um pouco mais inclusive do belíssimo trabalho que o Hospital Mário Pena vem desenvolvendo eu contribuí e contribuirei com recurso de emenda parlamentar mais uma vez para o Hospital Mário Pena acredito que esse é um trabalho importante que enquanto parlamentar é uma forma mais imediata que a gente tem de colaborar com o atendimento da saúde da mulher nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e nós estamos agora discutindo a questão do orçamento federal só um minutinho por favor nós estamos falando agora do orçamento federal e o governo federal cortou recentemente 45% do orçamento para combate ao câncer ou seja em 2023 a previsão de recurso Elias é ainda menor para esse trabalho todo tão necessário dos investimentos na área de saúde saúde da mulher eu vou nessa pauta que a senhora queria falar eu vou passar aqui brevemente só para colocação pontual que você ainda terá um espaço para falar é a Fernanda tá gente Fernanda Santos boa tarde pessoal não está na minha apresentação mas eu acho importante fazer um parênteses aqui sobre essa questão do financiamento dos hospitais a gente sabe que há um subfinanciamento às vezes por parte do SUS e que esse financiamento é tripartite município estado e federal nós temos uma nova política hospitalar que chama Valora Minas onde a gente revocacionou os hospitais a gente teve o maior aporte de recursos então todos os hospitais que são de relevância para o estado seja relevância para o estado inteiro ou só para uma parte da população teve um aporte de recurso aumentado e inclusive recentemente esse aporte ainda aumentou mais um pouco então os hospitais tiveram um incremento financeiro robusto recentemente por parte do estado também importante Fernanda você tem os números dos dados desses consegue levantar para a gente você quer mas você quer de quanto era de quanto passou isso qual que foi o percentual do aumento só para a gente tentar aqui tá é bom para a gente poder deixar a população informada do quanto que esse percentual impacta aí no investimento tá bom tá gente antes de passar a palavra aqui para a nossa próxima é para o nosso próximo companheiro que vai ser o Marcelo Marcelo já já vou passar a palavra para o senhor eu queria ler que nós estamos recebendo algumas contribuições de pessoas que estão nos acompanhando de forma virtual eu vou ler algumas intervenções aqui quem quiser encaminhar mais pode encaminhar e quem tiver quem está aqui conosco no auditório daqui a um pouquinho a gente também vai abrir para a intervenção de vocês tá então quem quiser falar quem quiser contar um pouco da sua experiência ou quiser fazer algum apontamento para o Estado para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais ou para os demais profissionais que estão aqui para as entidades pode ficar à vontade nós abriremos esse espaço para vocês aqui eu recebi aqui uma mensagem da Semira ela diz o seguinte ah seria bom se melhorasse a política do SUS pois vamos ao posto perdemos basicamente o tempo todo o dia todo para consultar o médico ele pede os exames aí a gente é obrigada a agendar só tem vaga para 20 ou 30 dias depois e para pegar o resultado é mais 30 dias nessa situação qualquer doença já evoluiu muito e por isso aumenta muito a automedicação que é um perigo para a saúde quem sabe nesses congressos a gente conseguisse mudar a realidade né e ela deseja uma boa tarde para a gente mas ela está traduzindo para a gente aqui essa dinâmica né do acesso mesmo num posto de saúde no atendimento médico muito importante temos aqui também a contribuição da Marta Beatriz a Marta é do município de Ibirité a Semira é do município de Santa Luzia a Marta ela cumprimenta e ela diz que o problema é que temos que fazer a prevenção mas no SUS não se consegue fazer os exames é preciso pagar e está difícil né então reforçando aqui os dados da pesquisa Maria Rita Gomes ela fala Outubro Rosa é uma campanha muito importante pena que pelo SUS não funciona marquei um mastologista há um mês atrás sabe quando conseguimos a vaga para dezembro o nosso acesso a consulta e a mamografia é muito demorado no Outubro Rosa acho que deveríamos ter multidões multirões para facilitar as consultas e mamografias meu nome é Maria Rita sou de João Molevade olha vários municípios aqui trazendo suas contribuições agora nós vamos ouvir a mensagem da Ângela Ângela Maria do Carmo que é do município de Timóteo é preciso cuidar só que as políticas públicas deixa muito a desejar e as pessoas não têm acesso como deveriam aos programas de saúde pública em algumas prefeituras nem tem previsão de atendimento obrigada pelo carinho obrigada Ângela e aqui gente são mulheres que estão nos acompanhando né olha tem uma outra mensagem aqui da Alice Alice é do município de Passafundo como se sabe no Brasil um dos problemas para a população que depende do SUS é o acesso a exames como manografia para o diagnóstico precoce do câncer o que em termos de políticas públicas pode ser planejado para tentar garantir o acesso das mulheres a esses e outros exames da rede pública de saúde no estado de Minas Gerais é uma pergunta né que a Alice está fazendo e que nós vamos deixar ali para responder mais no final junto com a resposta do governo do estado de Minas Gerais tá bom certo vamos então passar agora a palavra para o Marcelo Marcelo Luiz Pedroso ele é presidente da Associação Solidária às Pessoas com Câncer ASPEC e também integrante da Comissão Minas contra o Câncer só aproveitando a oportunidade Marcelo e registrar que nós estamos nesse momento ao vivo na TV Assembleia então além dessas desses registros aqui de municípios que já estão participando nós temos mais vários tantos municípios nos acompanhando nesse momento boa tarde a todos eu gostaria de agradecer a deputada Ana Paula Siqueira pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês apresentando um pouco do nosso trabalho e trazer uma discussão tão ampla tão bacana aqui para a mesa né eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes Ana Paula para que as efetividades realmente elas se concluam porque como você falou né o mês de outubro é um mês que a gente fala sobre o câncer de mama mas a gente tem que falar mais porque o câncer ele não tem data para ele chegar e acometer as mulheres e os homens também né por mais que sejam em números menores bom eu sou estou como presidente da ASPEC Ação Solidária das Pessoas com Câncer que é uma instituição fundada em 2012 a gente já está caminhando aí para 11 anos de fundação da nossa instituição e também faço parte da Comissão Minas contra o Câncer a ASPEC hoje ela atende 46 famílias e pessoas com câncer onde a gente concede cestas básicas dietas interais os suplementos alimentares para essas pessoas que passam pelo tratamento e além disso a gente atua também nas políticas de advocacy como a Mônica também mencionou em parceria com agentes públicos com outras instituições para que a gente fortaleça e a gente consiga realmente as efetividades das políticas públicas nós também prestamos assistência social e psicológica aos pacientes e aos familiares também porque a gente sabe o quanto o paciente oncológico ele se desgasta com relação ao tratamento então ele precisa realmente desse apoio psicológico para que ele consiga passar pelo tratamento com mais serenidade com mais tranquilidade e que a gente possa também acompanhar ele mais próximo de tudo que ele precisa nas demandas durante o tratamento e aí a importância do projeto de dedicação da ASPRECAM que faz também esse acompanhamento junto com o paciente além disso também a gente tem assessoria jurídica para poder orientar os pacientes com relação aos direitos dele como paciente oncológico porque muitos dos pacientes não sabem dos seus direitos então a gente tem também o nosso jurídico lá que auxilia eles com relação aos seus direitos aquisição dos benefícios previdenciários e outros benefícios então gente a ASPEC ela juntamente com a comissão minas contra o câncer a gente está aqui hoje para discutir N fatores e temos N perguntas também para a secretaria de saúde para todos aqui presentes porque a gente vê o tempo todo esse desgaste que acontece quando uma pessoa é diagnosticada com câncer a gente tem vários problemas que a gente são enfrentados são vários casos que a gente tem vários relatos de mulheres que são diagnosticadas tardiamente e isso a gente sabe o quanto interfere no tratamento é infelizmente a gente estar aqui hoje para poder ainda tratar desse assunto o quanto a gente sabe que é caro fazer um tratamento de um câncer diagnosticado tardiamente e o quanto é para o Estado fazer campanhas de prevenção campanhas de conscientização e às vezes a gente sente que não está sendo feito a gente sabe que é feito mas é porque isso não chega na efetividade da pessoa que está distante a gente que está aqui na capital a gente vê isso com mais clareza mas quem está em municípios mais distantes a gente vê que acho que foi a Cláudia citou agora pouco o quanto as mulheres têm que andar de distância para poder fazer uma mamografia e é assim existem já estudos inclusive para isso porque os mamógrafos eles estão concentrados nas grandes cidades e pequenos municípios não têm os mamógrafos e aí quando a mulher ela é diagnosticada ela é diagnosticada em fase tardia do tratamento e a gente sabe o quanto isso acarreta e onera financeiramente para o Estado então a gente quanto instituição a gente tem que falar sempre disso para que a gente tente mudar esse cenário a gente sabe o quanto é importante a gente está falando 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 e trazendo essas informações aqui para que a gente tente mudar essa realidade essa realidade que é tão doída que é tão sofrida mas que a gente precisa de estar falando dela o tempo todo para que a gente tente mudar esse cenário nós somos associados à FEMAMA que a Federação Brasileira de Apoio à Saúde da Mama no Brasil e dentro da FEMAMA a gente tem também a nossa cadeira lá no Conselho Nacional de Saúde onde a gente tem as pautas no Conselho Nacional de Saúde onde a gente leva também essas demandas para lá e que a gente tenta mudar a nível de Brasil temos lá em Brasília a nossa Comissão Nacional do Combaixo ao Câncer onde o deputado Wellington Prado preside a nossa comissão e que também a gente tenta trazer mais políticas públicas mais efetividade para que a gente consiga atingir os nossos objetivos então assim é uma satisfação muito grande a gente está aqui hoje tratando esses assuntos a gente queria muito poder não estar tratando esse tipo de assunto aqui e poder falar por exemplo de custo efetividade do tratamento a gente sabe que existe N dificuldades o SUS infelizmente ele não é igual para todas as cidades do país ele tem essa discrepância muito grande às vezes quem está aqui em Belo Horizonte que está sendo tratado no Mário Pena às vezes não recebe o mesmo tratamento de quem está sendo tratado por exemplo no São Francisco ou no Alberto Cavalcante infelizmente a gente tem que falar isso mas é a realidade porque a gente sabe que como desculpa seu nome é conforme o Elias falou não é sempre só recurso do Estado só da União só da tripartite mas depende muito de recurso próprio de emendas parlamentares de campanhas que vocês fazem e às vezes o Mário Pena consegue algum recurso e consegue ofertar um tratamento melhor do que um outro hospital que às vezes não consiga essas emendas essas emendas impositivas as emendas e aí consegue às vezes não consegue ofertar um tratamento com a mesma qualidade então assim são questionamentos que a gente tem que trazer aqui porque a população infelizmente está à mercê disso a gente não sabe o que a gente vai deparar quando a gente tem um diagnóstico de câncer simplesmente porque a gente não sabe para onde o nosso CEP vai nos mandar se eu moro na Pampulha se eu moro lá no Barreiro se eu moro em Venda Nova se eu moro lá no São Geraldo na região Oeste para onde eu vou ser diagnosticado quando eu for diagnosticado para onde vai ser meu encaminhamento onde eu vou ser tratado então assim é triste a gente saber que dentro do nosso município a gente tem que contar um pouco com a sorte para poder receber um tratamento de qualidade e ainda pensar que outras pessoas que estão em outros municípios menores do que o nosso às vezes não tem nem a mínima condição de receber o que está sendo ofertado aqui em Belo Horizonte então é por isso que a gente tem que trazer essas discussões temos que falar o tempo todo para que a gente possa mudar essa realidade dentro de Minas Gerais então assim eu quero vou encurtar um pouco a minha fala porque eu quero ouvir também vocês as outras pessoas que estão aqui na mesa porque a gente precisa na verdade de buscar soluções a gente está aqui hoje para isso para a gente poder trazer o diálogo ninguém está aqui para poder apontar o dedo na cara de ninguém a gente tem que estar aqui para somar forças para poder conversar dialogar apontar onde estão as falhas e mostrar como a gente pode ajudar enquanto instituições as instituições são várias da Comissão Minas Contra o Câncer nós estamos aqui algumas pessoas representando mas a gente tem instituições na zona da mata temos instituições aqui em Belo Horizonte e a gente tem um laço muito grande a gente precisa de trazer essas pautas à tona para que a gente possa realmente buscar soluções que é o nosso objetivo aqui muito obrigado a todos vocês e vamos então seguir aqui obrigado Muito bom Marcelo é é muito preocupante quando você traz essa manifestação aí da a doença ainda a gente precisa ter sorte para pensar no CPF onde que a pessoa está para onde que o CEP para onde que ela vai ser encaminhada e se aquele lugar que ela está sendo encaminhada vai ter condições de entregar um tratamento com qualidade não pela em função dos profissionais mas da estrutura do financiamento disponível para para o tratamento de qualidade né mas também Marcelo eu queria destacar aqui a nobreza da sua fala da preocupação com as pessoas que estão no interior de Minas Gerais né às vezes nos grandes centros nas grandes cidades né Belo Horizonte Uberlândia Juiz de Fora Montes Claros nas grandes cidades polos a gente vai ter de repente talvez um pouco mais de estrutura mas para as pessoas que estão gente no interior mesmo na periferia de Minas Gerais nos rincões de Minas Gerais nas comunidades rurais né nos lugares onde muitas vezes falta o transporte público para a pessoa sair como ela vai fazer esse tratamento queria que aproveitar deixar uma pergunta para o Estado vocês podem responder na hora da apresentação de vocês mas como que está funcionando hoje se está funcionando qual a periodicidade do atendimento daquele ônibus ou de um caminhão que levava a mamografia para os municípios Minas Gerais já teve uma grande estrutura que atendia as mulheres numa grande campanha como alguém aqui mesmo trouxe para a gente nas mensagens ela ia para determinada comunidade para determinada cidade e ali se fazia um grande mutirão a carreta se fazia um grande mutirão de mamografias como que hoje isso está funcionando no Estado e se está tá Marcelo quer comentar? quero sim eu só quero só antecipar um pouquinho a sua fala aí e falar que com a comissão é nacional do câncer em Brasília essa carreta está sendo disponibilizada para alguns lugares aqui em Minas Gerais já através do deputado Elton Prado uma parceria com com o com o Prata que é da do Hospital do Amor que antigamente era o Hospital do Barretos hoje é o Hospital do Amor e ele está expandindo em várias cidades do Brasil inclusive aqui em Minas Gerais já temos algumas cidades que estão sendo construídas os hospitais do amor e essa carreta já está prevista para poder vir para Minas Gerais também para poder dar sequência nesse trabalho que já era realizado há um tempo atrás parece que o Sesc também tinha essa carreta e acho que a Fundação Varela também então assim existe realmente essas carretas e a nossa intenção é de trazer isso para os municípios menores onde às vezes o mamógrafo não chega em tempo hábil e às vezes as campanhas elas se efetivam mais no Outubro Rosa mas essa carreta está aí para a gente poder tentar levar ela e rodar os municípios mais carentes e os que não têm mamógrafos esse é o nosso intuito certo precisamos discutir precisamos fazer chegar porque você tocou aqui numa realidade muito profunda que é o atendimento das pessoas que estão mais distantes da gente bom eu vou passar agora a palavra para a doutora Daniela que é defensora pública da Defensoria Especializada da Infância e da Juventude e que está aqui representando o doutor Bruno que é coordenador da Defensoria Especializada de Saúde você podia falar para a gente Daniela como é que tem sido o trabalho da Defensoria o que vocês têm identificado e os caminhos que vocês hoje apontam para a gente poder trabalhar esse fortalecimento da política pública boa tarde a todas e todos cumprimento boa tarde cumprimento a todos os presentes presencialmente ou por meio remoto na pessoa da deputada Ana Paula quem eu tenho muito carinho e muita admiração o que a gente apreende de todas essas falas é que o mais importante é realmente o diagnóstico precoce e quando a gente pensa em assistência jurídica à saúde muito se tem sobre informação mas também logo a gente pensa na judicialização o acesso a medidas judiciais que permitam ao paciente ter um acesso rápido mais rápido a exames a tratamentos a medicamentos a agendamentos no que diz respeito às doenças oncológicas há um entendimento dos tribunais superiores de que essas ações elas devem tramitar perante a justiça federal e isso dificulta muito o atendimento da população porque a defensoria pública da união ela está presente em poucos municípios do estado e o que dificulta demais o acesso das pessoas a esse serviço de assistência jurídica então a defensoria pública do estado nas localidades onde não há defensoria pública da união instalada ela assume essas demandas sempre que procurada sempre tentando inicialmente resolver essas demandas administrativamente de modo extrajudicial porque a gente sabe que a judicialização a gente não tem garantia de em quanto tempo a gente vai conseguir uma resposta positiva e se ela virar embora a gente possa perceber que as ações oncológicas especialmente por tratamentos elas têm um tratamento um pouco mais sensível por parte do judiciário que costuma atender a essas demandas mas como o Marcelo estava dizendo aqui a gente tem que ter sorte sobre qual é o CEP qual o tratamento que você vai receber e em relação às demandas judiciais a gente também tem que contar um pouco com a sorte porque a depender do juízo hoje em dia tem sido muito comum essa discussão de se a justiça federal se a união tem que estar no polo passivo dessas ações ou não e isso acarreta o deslocamento da competência para a justiça federal muitos juízes têm simplesmente extinguido as ações de saúde e a população fica sem nenhum tipo de assistência a gente vê muitas situações em que um juiz deu uma liminar a pessoa está tendo tratamento está tendo acompanhamento e com base num recurso de um município de um estado ou até mesmo da união essa decisão é revogada e o tratamento simplesmente é interrompido então assim de fato a defensoria pública ela tem atuado mesmo com essa limitação que a jurisprudência vem impondo a gente continua fazendo os atendimentos especialmente nas localidades onde não há defensoria pública da união e buscando sempre o atendimento extrajudicial que é aquele que vai ser mais rápido e mais efetivo agora havendo a necessidade a gente eu já posso até aproveitar o espaço para recomendar né inclusive já que nós estamos falando com muitos médicos aqui explicar da importância do preenchimento dos relatórios médicos quando se trata de judicialização porque se no relatório o médico não contiver exatamente o que a jurisprudência exige o paciente não vai conseguir esse atendimento então assim as defensorias nós temos relatórios pedidos de relatórios médicos muito específicos e muitos médicos se negam a preencher esses relatórios para os pacientes né então o paciente fica numa situação muito difícil porque ele já está tendo o atendimento o tratamento ou a medicação negada ou por alguma de alguma outra forma postergada né e ele não consegue nem ter o acesso a esses procedimentos pela via judicial porque não consegue o documento básico para iniciar e morre e morre essa é a tristeza morre na fila né então o que a gente a gente sempre orienta não só para os assistidos as pessoas que nos procuram mas sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com a equipe médica é muita atenção no preenchimento desses formulários porque pode parecer uma burocracia né aparece um formulário lá da defensoria pública com vários itens para serem assinalados se já foram tentados outros medicamentos se esses medicamentos estão na relação do SUS ou não né se são medicamentos registrados na Anvisa ou não quais as outras terapias que já foram tentadas em alternativa aquele medicamento ou tratamento que está sendo prescrito mas tudo isso é exigido pela jurisprudência para conceder uma liminar então é muito importante não só o paciente mas que os médicos também nos auxiliem com o preenchimento do relatório com essas informações que são necessárias né e para além desse desse atendimento dessa né de judicializar a questão da saúde é me chama muito a atenção Ana Paula a questão realmente da do diagnóstico precoce sabe é me parece que há um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa é só um segundo aqui projeto de lei 2910 de 2021 que ele dispõe sobre a ampliação do direito a mamografia gratuita na rede de saúde pública do estado para mulheres a partir dos 40 anos de idade é pela minha informação esse projeto ainda não não foi aprovado e me parece que é um projeto de suma importância porque longe de querer falar dos aspectos médicos que nós temos aqui renomados médicos para falar sobre isso mas é o acesso a mulher o quanto antes a esse instrumento é realmente fundamental né existe uma lei federal que já determina a realização das mamografias já a partir dos 40 anos de modo preventivo né a partir dos 40 anos mas tem uma portaria do Ministério da Saúde que acaba restringindo uma lei o que é um absurdo né é é completamente desarrasoado é então assim eu já gostaria de deixar assim como como encaminhamento é a aprovação o mais rápido possível dessa norma aqui no âmbito estadual e a previsão orçamentária para que o estado possa realmente é equipar em todo o estado né com mamógrafos com outros equipamentos que a gente sabe que são necessários e eu queria vou até quebrar um pouco o protocolo e gostaria de dar um depoimento meu eu tive a sorte né o privilégio de numa mamografia de rotina aos 43 anos de idade é ser diagnosticada com câncer de mama e foi uma completa surpresa né não não esperava né ninguém espera é claro mas ali no exame de rotina todo ano a gente faz e de repente o médico falou olha eu vou precisar te encaminhar para um mastologista e aí veio aquele aquele susto né e de fato se eu não tivesse tido acesso essa mamografia e ter feito essa mamografia diagnosticado de um modo tão precoce era milimétrico não havia nenhuma aparência né nenhum nódulo nada que pudesse ser palpável mas era um tumor de nível 3 e e que se eu não tivesse tido acesso a esses a todos os procedimentos né e de um modo rápido talvez eu não estivesse aqui hoje conversando com vocês né foi muito difícil para mim passar por tudo isso eu costumo falar assim que eu tive uma dificuldade muito grande para falar a palavra câncer durante muito tempo demorei muito para conseguir falar essa palavra sabe então assim de um modo muito especial e particular é que eu peço assim que o mais rápido possível a gente aprove essa normativa aqui no âmbito do estado e consiga a gente sabe das dificuldades orçamentárias que o estado passa isso não é novidade para ninguém mas da necessidade de se ampliar os programas de rastreamento né de exames preventivos até porque me parece que até do ponto de vista econômico é mais é é um retorno mais eficiente para o estado investimento na prevenção do que no tratamento né para o estado como em todo então assim o que eu gostaria de deixar como encaminhamento mais do que deixar as portas da defensoria abertas a toda a população que delas precisa e precisa sempre né é esse encaminhamento de que a gente consiga algum avanço efetivo no campo da prevenção obrigada bom muito obrigada doutora Daniela representando aqui a defensoria pública de saúde pela né pelas informações pelas preocupações também que geram né da gente saber que essa é essa questão entre os entes né estado e federação isso é um complicador na prática da vida das pessoas que precisam do tratamento e que quando judicializa né a demanda pelo pelo olhar da necessidade oncológica já é preocupante quando você precisa judicializar quando se judicializa e ainda você tem essa disputa aí entre né os entes já é um outro problema gravíssimo que muitas vezes até é leva à morte né dessas pessoas sem tratamento o elemento sorte que apareceu aí na fala do Marcelo que volta aqui é algo que nos inquieta bastante viu gente é por isso que eu acredito na importância da gente fazer audiências públicas a gente trabalhar discutir questões que são complexas que são sensíveis falar sobre câncer de mama não é coisa simples pra ninguém que tá aqui especialmente pra quem de alguma forma já passou pela situação quem lida cotidianamente com quem passa pela situação mas é importante porque é conversando é dialogando é apresentando as situações que a gente também identifica os gargalos e que a gente pensa em soluções como a gente vai ouvir aqui o professor Tadeu daqui a pouquinho trazendo né algumas propostas algumas soluções que podem nos ajudar aí a melhorar esse enfrentamento e Dani eu queria assim Dani desculpa né toda intimidade já assim primeiro dizer obrigada pela partilha pessoal né a gente também quando a gente lida com um assunto muito complexo e muito difícil é importante pra gente ver os resultados positivos né então o seu diagnóstico precoce hoje nos dá o brinde de tê-lo aqui nesta mesa discutindo isso e a gente deseja que assim como você como a senhora teve essa oportunidade que mais mulheres tenham não como oportunidade gente como direito né oportunidade é coisa que não é pra todo mundo a gente quer que seja pra todas porque nós somos né merecedoras desta atenção então obrigada pela partilha felicidade sucesso aí né na sua luta na sua caminhada bom saber que você também já fica aqui escalada pra nos ajudar a falar sobre esse assunto com mais pessoas é muito importante essa essa sua manifestação aqui eu já peguei aqui o projeto viu doutora pra gente também aprofundar no conhecimento eu vou pedir pra que a nossa equipe aqui registre uma solicitação interna na casa pra que a gente dê celeridade a tratativa a análise do projeto não sei em que comissão ele tá parado no momento mas pra gente poder trabalhar isso aqui com maior celeridade atendendo inclusive os anseios aqui os anseios aqui desta audiência tá e nesse momento ele tá na comissão de constituição e justiça ele ainda não está tramitando nas comissões temáticas e não tá pronto pra votação no plenário tá mas a gente vai acompanhá-lo aqui como fruto dessa audiência tá muito obrigada Cláudia queria completar Cláudia queria só fazer uma observação nessa fala do Marcelo e do Daniela porque fazer lei e criar expectativa na população é uma coisa também muito preocupante porque a gente sabe por exemplo que o caminhão né desse caminhão de mamografia enquanto rodou no estado ele deixou uma angústia muito grande nas pessoas por quê? Primeiro porque dentro do caminhão não tem um mastologista pra dar o laudo essas mamografias demoram 30, 40, 60 dias pra chegar no município de volta com o laudo e essa pessoa tá esperando segundo se for feito o convênio com o SUS ele só admite que mamografias sejam feitas na faixa etária de 50, 69 anos não amplia a mamografia nem pra pacientes com menos de 50 nem acima de 70 anos então também não é eficaz né essa questão da mamografia por esses caminhões se não mudar essas questões aí que são constantes né é o normal o normal de acontecer é assim então só as pessoas entre 50 e 69 anos fazem e a demora de receber o resultado é muito grande então não satisfaz né não resolve um problema às vezes cria outro problema maior certo Cláudio obrigado pelo esclarecimento a gente eu quero aqui registrar a presença de né temos várias pessoas aqui conosco presente mas eu queria registrar aqui a presença do Odilon amigo né Odilon presente aqui com a gente ele é presidente do conselho distrital Odilon do centro de saúde do bairro Pindorama né obrigada tá lá na comissão local de saúde representando os usuários né acompanhando aí toda a tramitação obrigada Odilon pela presença e a Cláudia falou aqui da liberação pra da mamografia pras pessoas com mais de 70 anos eu vou cumprimentar aqui com todo carinho a dona gente também tá tá nós vamos ouvir agora cadê minha colinha aqui gente fiz a cola aqui nós vamos nós vamos passar agora a palavra para o doutor Tadeu Rezende Provença ele que é sócio fundador da associação de prevenção do câncer na mulher Arsbecam surgião plástico e mastologista queria agradecer doutor Tadeu primeiramente né a nobreza da sua presença aqui conosco na Assembleia o senhor quer um conhecedor e também um fortalecedor de toda essa rede de atendimento de acolhida as mulheres com situação de câncer de mama passo agora para o senhor falar da sua apresentação para a sua explanação para a sua sugestão né de melhorias aí e de atenção que a gente pode dar nessa fase da mulher Boa tarde a todos eu queria agradecer a comissão em nome da deputada Ana Paula pelo convite honroso e está bem pertinho eu acho que deve ser a altura a Tano para escutar pessoal minha voz está um pouquinho rouca mas dizer que vamos mostrar um pouquinho de resultado alguma solução para essa quantidade de problemas que foram mostrados né e antes de eu entrar eu gostaria só de fazer uma pequena introdução com relação a minha experiência pessoal quando eu terminei a minha formação de cirurgia plástica no início da década de 80 não existia SUS se os problemas que hoje existem imagina naquela época né em termos de recursos tecnológicos nem se fala mas eu vivi uma experiência muito interessante deputada em São Paulo onde eu quis aprofundar meus conhecimentos na parte de reconstrução cirúrgica da mama que era uma deficiência da minha formação aqui e lá eu conheci um trabalho fantástico de exatamente rastrear mulheres no diagnóstico precoce do câncer de mama com as mãos usando as mãos para fazer essa identificação com o professor Sampaio Góes então ali havia já uma estrutura toda montada na região metropolitana e eu fiquei tão entusiasmado que eu fui para lá para ficar seis meses acabei ficando lá por um ano e vim com a determinação de montar algo parecido aqui em Belo Horizonte criamos a associação como uma estratégia de poder entrar no setor público e apresentamos uma proposta para o governo do estado de tal maneira que uma parceria pudesse ser constituída porque não existia o SUS o SUS estava dentro de um processo ainda de elaboração chamado as ações integrais de saúde depois PAIS SUDs e SUS foi exatamente na década de 80 que isso aconteceu a unificação do sistema assistencial de saúde no Brasil e nós aceitamos o desafio desenhamos o projeto apresentamos para o governo uma parceria entre a nossa organização a Secretaria de Saúde e a LBA na época ainda existia a Legião Brasileira de Assistência Social que fazia toda essa parte de trabalho de base junto às comunidades com mães orientadoras e aí montamos um serviço que a gente vai apresentar dentro dessa metodologia porque exatamente pela deficiência de tecnologia médica nós temos que usar algo que pudesse surtir impacto baseado numa realidade que nós experimentamos em São Paulo então a nossa fala aqui está em torno disso deputada na verdade a estrutura ela já existe existe uma rede hoje praticamente instalado em todo o Brasil que é hoje a estratégia da saúde da família que se construiu primeiro como um programa e agora uma estratégia então essa rede já existe com os profissionais todos alocados onde essa metodologia da busca ativa por meio de capacitação contínua na estratégia da saúde da família e aí nós temos duas tecnologias importantes que é exatamente usar essa rede e usar a informação o próximo por favor então quem somos nós hoje nós já temos essa certificação de OSCIP que é uma certificação pública a nossa organização foi formada em 84 que é contribuir para a melhoria dos índices de morbidade das consequências de tratamentos e a mortalidade do câncer da mulher no Brasil próximo aonde está o nosso investimento nessa palavrinha chave porque infelizmente o modelo biomédico ele está todo voltado para tecnologia médica e o que nós precisamos deputada é tecnologia social o que que é tecnologia social compreende produto serviços ou metodologias reaplicáveis desenvolvidas na interação com a comunidade que representa efetivas soluções de transformação social é isso que nós investimos em 38 anos do nosso trabalho o próximo de uma forma bem simples o que que é tecnologia social o que que é busca ativa desculpe o professor se hibernou nos passou esse seguinte conceito o passo mais importante no tratamento do câncer de mama é encontrar a paciente e o doutor Antônio Lages completa com o seguinte antes que a paciente precise nos procurar porque quando elas procuram o câncer já está avançado então o que nós temos que fazer deputada é desenvolver metodologias estratégias onde a gente consiga chegar num domicílio sensibilizar modificar comportamento mostrar pra essa mulher que câncer tem cura 95% nós podemos chegar a índice de cura que hoje não se mutila mais hoje a gente opera casos onde a mulher entra pro bloco cirúrgico e sai de lá com a mama melhor do que entrou no passado era verdadeira mutilação só que a população a maioria não sabe e acha que ainda vai ser muito mutilada então esses conhecimentos tem que ser levado pra ponta então próximo o problema então se a gente não entender onde está o problema nós podemos estar repetindo os mesmos defeitos as mesmas dificuldades é o aumento crescente de mortes isso é uma curva crescente no Brasil no Brasil ainda a gente não atingiu um platô como a Inglaterra como o Canadá e mesmo os Estados Unidos e o aumento crescente de número de casos novos então a gente espera mais ou menos 17 mil mortes por câncer de mama e mais de 60 mil casos novos de câncer de mama no Brasil próximo onde estão as causas isso é que é importante é o medo da mulher que está lá em casa está lá isolada dentro desse sistema a desinformação a respeito desses detalhes que tem cura que precisa mutilar desde que ela decidiu para tratar os profissionais que estão na ponta do sistema eles não estão preparados para fazer essa detecção precoce então isso é fundamental e outra coisa a demanda reprimida como foi mostrado aqui da tecnologia médica eu vou mostrar um detalhe muito importante e aí é importante doutora considerar olha esse gráfico do INCA do Instituto Nacional do Câncer responsável pelas políticas públicas de câncer de mama o próximo por favor olha a curva olha a série histórica 2016 a 2021 não atinge nem a 3 milhões de mulheres entre 50 e 69 anos sabe qual é a população que deveria ser coberta 17 milhões de mulheres entre 50 e 69 anos nós não chegamos nem a 3 milhões e a curva foi descendente quando chegou 2020 2021 com a pandemia a coisa ficou grave agora é que ela está tentando subir novamente mas olha as regiões ali está separado por cor e a gente não vê nenhuma região que não mude essa sequência do gráfico então isso é alarmante nós temos que buscar uma alternativa para essa questão ligada a mamografia o próximo como é que nós investimos três eixos desde 1984 que a gente investe capacitar sistema de informação e mobilização social esses são os três eixos do nosso programa o próximo como é que nós fizemos nós fizemos uma proposta para o governo para em torno da maternidade Odete Valadares nós estruturarmos esse programa de busca ativa e isso foi feito desde 1984 dentro de uma visão de assistência integral a essa mulher então não era só detecção precoce mas assistir essa mulher na sua integralidade no sentido físico com tratamento com reabilitação pela cirurgia plástica pela fisioterapia pela psicologia e assistência social podendo dar cobertura a essa mulher então um trabalho não volta ainda por favor um trabalho iniciando na comunidade com as mães orientadoras porque naquela época nós não tínhamos agentes de saúde do programa da saúde da família que só veio acontecer a partir do final dos anos 90 então capacitamos 200 mães orientadoras da LBA a levar esse conhecimento para dentro dos domicílios elas já trabalhavam a saúde da criança e elas começaram a trabalhar a saúde da mulher capacitamos unidades básicas de saúde na região metropolitana de Belo Horizonte a identificar e estimular exatamente o exame clínico tanto dos profissionais quanto das mulheres a identificar o câncer de mama na fase mais inicial possível e na maternidade Odete Faladares diagnóstico e toda a parte de tratamento com parceria inclusive da Santa Casa para tratar a parte de quimio e radioterapia e como é que nós subimos dos nossos resultados foi o primeiro sistema de informação integrando os três níveis de atendimento cadastro acompanhamento e pesquisa o próximo então múltiplas ações feitas em conjunto buscando trazer essa mulher o mais rápido possível tanto para a fase de diagnóstico quanto para a fase de tratamento próximo então exige toda uma estruturação da nossa instituição desde um diagnóstico situacional do município a sensibilização do gestor porque você tem que envolver os gestores tem que envolver desde o prefeito o secretário municipal de saúde os gestores na parte burocrática do atendimento para você poder ajudar a organizar o fluxo dentro do município o próximo capacitação a metodologia como é que você faz para os profissionais vestirem a camisa fazer com que essa metodologia chegue realmente na ponta então você tem que ter um método que possa construir junto com esse profissional e motive esse profissional porque ele precisa de ser valorizado a maioria não se sente valorizado é pouco capacitado então investir em conhecimento e capacitação é fundamental e a gente usa a metodologia das oficinas o próximo então é todo um trabalho feito com agentes de saúde com as enfermeiras médicos exatamente levando a eles que mulheres são essas de alto risco que precisam de vir na frente como que essa mulher deve ser examinada tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista radiológico discutimos em torno de 50 casos clínicos tanto benignos malignos e duvidosos com essa com essa população de médicos o próximo e um sistema de informação que faz a coleta desses dados para que para que a gente tenha números na mão e a gente possa intervir e melhorar o sistema o próximo então o sistema cadastra acompanha pesquisa gerando prontuários eletrônicos para os três níveis de atenção o próximo então esse aí é uma tabela antiga desde isso aí me parece que é 87 a 89 é um ano de trabalho são alguns dados onde você consegue tratar por faixa etária desde os casos que foram tratados as biópsias mamografias o estadiamento próximo esse aí já um caso mais recente foi em sete lagoas em três meses a gente já tinha levantado esses dados olha que interessante 13 casos já levantados sendo que o maior número está em fase avançada porque quando você inicia um programa como esse a maioria dos casos que você vai identificar está em uma fase mais avançada à medida que você mantém o programa vivo você vai mudando esse perfil você vai diminuindo o estadiamento e a gente pôde mostrar isso com trabalhos que nós apresentamos fomos premiados exatamente com depois de certo tempo de trabalho como a gente vai mostrar o próximo então é um fluxo que você tem que dominar esse fluxo desde a visita domiciliar o posto de saúde os especialistas e o hospital então se você não atua nessa cadeia você não faz a mulher melhorar o fluxo dela no sistema o próximo muito bem então tivemos resultados muito expressivos que nós vamos mostrar um pouquinho mais à frente mas com os resultados o desafio era como levar isso para o interior do estado nós precisávamos de capacitar não dava para trazer o pessoal do interior para treinar no Odete Valadares porque ali é que estavam os casos suspeitos e positivos para o pessoal aprender a identificar com as mãos o que é um caso benigno o que é um caso maligno o que é um caso duvidoso e aí resolvemos partir para desenvolver um modelo um modelo didático que pudesse simular essas alterações o próximo foi aí que nasceu o modelo didático Mamamiga levamos levamos uns dois anos entre pesquisa e desenvolvimento com participação da comunidade e podemos assim multiplicar não só para dentro da estrutura pública mas para iniciativa privada através das organizações das empresas por meio do voluntariado corporativo o próximo e também levamos isso para a comunidade em geral através da rede pontos de prevenção colocando o modelo de uma forma especial em banheiros femininos de shoppings restaurantes até no Maracanã com apoio do Flamengo nós levamos esse modelo dando a oportunidade dessa mulher saber o que procurar em uma mama que esse é o motivo dela desistir de palpar se eu não sei o que eu vou procurar como é que eu vou achar né então esse modelo ajuda exatamente essa orientação o próximo e aí alguns resultados olha que importante 200 mães orientadoras em um ano levaram a informação para 120 mil mulheres isso foram dados levantados na época pela legião brasileira de assistência depois de 4 anos nós já estávamos tratando 45,7% dos casos em fase inicial enquanto a média Brasil era 25% aumentamos aumentamos em 80% o índice de casos tratados em fase inicial representamos o maior serviço de câncer de mama do estado de Minas Gerais durante 25 anos de trabalho a primeira residência então além deputada de fazermos essa assistência a rede é muito cara se você não agrega valor você vai perder isso então passamos também a treinar especialistas e criamos a primeira residência credenciada pelo MEC no Brasil em 1991 o banco de dados gerando pesquisas gerando trabalhos científicos para poder ajudar exatamente a melhorar a nossa metodologia e 26 mil desses modelos já foram vendidos e aí é importante que além de ser uma ferramenta de trabalho que é usado hoje no Brasil como um todo ela serve para ajudar a sustentabilidade da nossa organização isso foi uma mudança de paradigma muito interessante a realização de levar o programa para um todo para mais oito municípios que foi em Auma Contagem Mariana Paracatu Santa Luzia Sete Lagoas e agora nós estamos dentro de Nova Lima o próximo em 25 anos 400 mil mulheres foram beneficiadas por esse projeto e aí como avançar como melhorar como a gente poder levar esse benefício ao número maior de pessoas nós precisávamos de continuar inovando em tecnologia porque você vai para o município treina as equipes daí 3, 4 meses 20, 30% roda sai do município seja porque mudou a gestão do prefeito ele vai e troca alguns profissionais seja por própria demanda dos profissionais você perde o contingente treinado no modelo presencial isso é você tem que levar a sua equipe para lá e treinar em loco com a nossa equipe e a saída foi o que? Como desenvolver uma metodologia que possa replicar em larga escala barato de custo baixo e que você pudesse manter um ensino continuado e sustentabilidade o próximo aí começamos e tivemos que criar uma pequena empresa para receber investimentos inclusive da iniciativa privada no caso o próprio SEBRAE fomos incubados pelo SEFET e lá começamos a desenvolver os primeiros protótipos de um sistema multimídia agregando valor não só ao produto porque além da sensibilidade tátil ela hoje também leva sensibilidade visual porque você consegue ver o que você está palpando dentro da mama e uma assistente virtual fala para você o que você está palpando então com isso você inclui deficientes visuais e auditivos então aumenta também essa qualidade ao produto então lá tivemos que desenvolver duas gerações e agora com o auxílio do SENAI o produto final o próximo e mais do que isso além do produto que ele pode ser levado e instalado dentro de cada unidade básica de saúde é você ter uma plataforma um ambiente virtual de aprendizado numa área central onde ali nós vamos fazer os cursos de treinamentos continuados então além do serviço que já está embarcado dentro do próprio produto de mamografia autocuidado e o exame clínico nós vamos manter o aprofundamento através dessa plataforma o próximo com isso o que nós vamos fazer vamos fazer uma interação com todo um sistema não apenas privado não apenas público mas privado como o SUS os serviços complementares de saúde a população escolas empresas igrejas através do voluntariado na parte central o ambiente virtual que vai poder fazer toda uma rede de conhecimento o próximo que pena é um vídeo a ser apresentado não dá para rodar o vídeo equipe técnica o vídeo professor vamos procurar aqui tem enquanto a equipe técnica vai olhando não é possível falar é só o último slide por favor então aí nós viemos com uma proposta concreta deputada de que maneira a assembleia pode participar disso não é uma proposta um desafio para o ano que vem vamos fazer daqui um protagonismo de levar isso para o interior porque os gabinetes recebem prefeitos secretários no interior então sensibilizar os 30 dias em torno dessa questão e por que não até dar uma continuidade de tal maneira que os secretários no interior pudessem adotar assim como o vereador apoiou lá em Manhoa Sul levar essa metodologia para o interior do estado nós vamos ter a tecnologia em mãos e podemos exatamente fazer aqui da assembleia um grande mobilizador dessa iniciativa então eu gostaria de deixar esse desafio do ponto de vista concreto de um trabalho que a assembleia legislativa através de cada deputado que aderir ele pode colocar é um modelo inclusive que pode ficar dentro de cada gabinete e a gente fazer algum instrumental que o prefeito e o secretário pudessem levar que pudessem contactar com a gente e fazemos assim uma multiplicação dessa tecnologia porque a mão de obra já está na ponta nós não precisamos e eu quero dizer muito bem claro aqui não é uma questão excludente em medicina você não tem um método de eleição você tem somatória de métodos então não se trata de optar pelo exame clínico ou mamografia mas mamografia e o exame com as mãos seja da mulher seja dos profissionais de saúde com isso nós podemos atingir qualquer canto do Brasil independente de ter mamografia ali ou não é algo que se multiplicado isso pode ir rapidamente para a ponta e eu pergunto quantos benefícios nós vamos fazer com baixíssimo custo porque os profissionais já estão na ponta então você não precisa de alocar alta tecnologia caminhões enfim você prioriza porque você vai cobrir pelo menos 70% da população que não tem acesso e só considerando a doutora que quis ampliar essa proposta deputada apenas para a gente refletir bem com aqueles dados do Inca porque o que que acontece apesar da população está diminuindo o número de mulheres com idade menor de 50 anos com câncer de mama a maioria ainda é 50 a 69 então nós temos que tomar o cuidado que em saúde pública se você não prioriza e não foca você perde o impacto então se nós não estamos conseguindo nem fazer entre 50 a 69 se nós passarmos para 40 como é que vai ficar a diluição disso eu acredito que menor ainda se não houver uma suplementação de tecnologia a gente identificar onde está o problema porque às vezes você tem oferta do produto que é a mamografia mas as mulheres não vêm então aonde está o maior investimento no conhecimento é essa nossa contribuição com relação à saúde pública no câncer de mama importantíssima importantíssima a contribuição doutor Tadeu já estou pedindo a nossa equipe técnica aqui para providenciar um requerimento a equipe aí para produzir para a gente o requerimento vai ser aprovado como fruto desta audiência aqui um estímulo indicativo para que a Assembleia possa ser se preparada polo mobilizador para o interior de Minas Gerais usando essa tecnologia aqui da da mamiga do modelo enfim instruindo os gabinetes assessorias para abordagem aos prefeitos secretários de saúde e demais profissionais no estado nós vamos providenciar isso como requerimento porque nos ajuda a fazer uma tramitação mais forte aqui dentro da casa tá obrigado gente e o são tantas informações né que riqueza aqui de detalhes que o doutor trouxe mostrando para a gente que é possível valorizar o que nós já temos em termos de política pública de saúde com o programa do PSF que saúde da família trazendo uma capilaridade para o estado então antes eu falei aqui da importância dos caminhões né para fazer a mamografia e ele traz aqui através desse estudo dessa experiência né e de todo o acumulado que pode se fazer essa identificação de uma outra forma mais barata inclusive né para o sistema público de saúde aliando né conhecimento não é algo intuitivo tem técnica ali aplicada para que possa se fazer esse diagnóstico e encaminhar para um tratamento algo que vai trazer mais capilaridade a um um baixo custo e aproveitando a estrutura já existente então não é nada também assim é mirabolante né outra coisa que eu queria destacar tudo que o doutor Tadeu aqui disse foi muito importante mas a questão da informação né como também que esses profissionais da saúde da família que estão em contato direto com as famílias no Brasil inteiro como que eles podem ser também assim multiplicadores da boa informação né de fato a gente encontra muitas pessoas que ainda acham hoje que o câncer não tem cura muita gente acha né ele falou que de 95% e também da questão da mutilação né isso é algo que aflige bastante toda mulher quando descobre o câncer de mama preocupação com a questão da mutilação da mama né então é muito importante a gente ter esses aliados agora doutor o senhor falou aqui pra gente que às vezes a gente fala com as pessoas pra fazer o autoexame mas que elas não sabem nem o que elas estão procurando né a Mônica tá aqui com com o modelo Mônica você não quer ensinar pra gente não? mostrar? é possível? porque eu acho que aí a gente aproveita aqui também a audiência né pra poder explicar eu tô cheia de mensagens aqui são perguntas que estão chegando aqui toda hora eu tô olhando o celular aqui mas são perguntas que estão chegando eu vou fazer algumas várias encaminhadas aqui pro governo então daqui a pouquinho eu vou ler pra vocês antes da leitura eu vou passar pro doutor Elias falar mas vamos aproveitar o momento deixar a Mônica mostrar aqui pra gente quando formos fazer o autoexame Mônica o que nós estamos procurando e onde achar pessoal o autoexame ele deve ser feito mensalmente é como é uma rotina é uma ação de rotina igual nós somos ensinados a tomar banho escovar os dentes isso aí já faz parte né da nossa rotina o autoexame ele tem que ser incorporado como uma prática rotineira tá a partir do momento que a moça chega na idade madura dela né a partir dos 20 anos mais ou menos ela já pode incorporar esse hábito na vida dela tá é muito importante a gente conhecer o corpo não é só a mama o corpo né mas nesse caso qual que é o objetivo desse modelo ele veio pra facilitar esse aprendizado então ele aqui é um protótipo de mama ele foi dividido em quatro partes em cada área você vai ter uma situação que você pode encontrar ao se tocar né por que isso mesmo quando o médico ensina a fazer o autoexame a gente não sabe o que que é normal e o que que não é você fica assim ai meu Deus o que que eu tenho que procurar então é complicado então é é muito importante que antes de se tocar você se olhe no espelho o horário ideal pra fazer esse exame é na hora do banho você é nua em frente do do espelho você vai olhar se você vai ter alguma alteração que não existia anteriormente pode ser simetria de mamilo pode ser uma retração da pele da musculatura pode ser o mamilo é que a gente chama mamilo invertido é como se ele entrasse pra dentro da mama como se uma linha puxasse esse mamilo pra dentro pode ser uma feridinha que não cicatriza pode ser uma mudança de pele a pele muda de textura ela fica parecendo uma casca de laranja rugosa pode ser tamanho de repente uma mama ficou maior tá dolorida tá coçando tá quente tudo isso são sinais que precisam ser investigados e essa contemplação ela tem que ser feita com os braços pra baixo depois coloca os braços pra frente e depois pra cima pra vocês verem se vai ter alguma alteração feito isso na hora do banho vocês vão deslizar a mão segura assim ó põe uma mão na nuca e com a outra mão dedilhando com a parte gordinha do dedo vocês vão iniciar sempre da parte mais externa fazendo uma forma de espiral com delicadeza mas sentindo que vocês estão tocando e até chegar o mamilo é um espiral tá eu tô fazendo rápido mas não é assim não veja com mais carinho depois volta do mesmo jeito porque o objetivo é que vocês toquem a mama toda acabou esse momento vocês vão abaixar o braço e aí sim tocar a axila porque a axila deve ser tocada com o braço abaixado porque quando você faz assim a sua musculatura distende e pode mascarar alguma coisa então sempre com o braço baixo toca a axila depois vocês vão subir um pouco por aqui ó essa região toda nossa nós temos o nosso sistema linfático então qualquer coisa qualquer guerra ali interna ou seja por uma inflamação ou por um câncer qualquer motivo o seu sistema linfático vai estar ativado então podem dar pequenos nódulos que é sinal que tem alguma coisa ali em combate então tem que procurar um médico para ter um diagnóstico então essa palpação ela tem que vir até aqui na região do pescoço para a gente ver isso depois vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado toca começa aqui de fora vai chegando sentindo bem toda a região da mama até chegar no mamilo volta faz tudo depois vocês vão fazer uma breve pressãozinha no mamilo para ver se vai sair alguma secreção aí uma secreção induzida essa secreção pode ser espontânea também se ela for cor de água cristalina sanguínea ou borra de café você precisa buscar um médico para ter um diagnóstico são secreções que precisam de um diagnóstico então é isso qual o período melhor de fazer esse exame a mulher que menstrua ela deve fazer esse exame entre o sétimo e o décimo dia a partir do primeiro dia da menstruação porque é o período onde a mama está mais desinchada então você consegue acessar melhor sentir melhor a sua mama e a mulher que não menstrua ela vai escolher um dia do mês para fazer esse exame gente é uma coisa simples só que tem que ser incorporada tá tem que ser feita todo mês porque você desenvolve uma memória tátil então se qualquer coisa que surgir na sua mama diferente você vai perceber né então isso é muito importante a mulher conhecer sua mama tá não sei se você sabe mais 70% das alterações elas são percebidas inicialmente pela mulher ou pelo companheiro papel do homem é muito importante nisso também então vamos ficar atentas porque a saúde começa com a gente tá principal agente responsável por nossa saúde somos nós mesmos primeiro passo é nosso autocuidado é o recado que eu queria dar acho que eu esqueci alguma coisa ô Mônica só sugerir deixa o modelo lá embaixo elas vão passando de mãos em mãos por favor Cláudio cada uma toca e sente isso muito obrigada viu Mônica Cláudio tá aí viu gente a disposição pra vocês poderem tocar compreender e depois se tiverem alguma dúvida Mônica Cláudia doutor Tadeu os especialistas aqui e as especialistas podem também dar alguma orientação pra vocês tá bom nós vamos ouvir agora o doutor Elias Magalhães e Abreu e Lima sim só uma intervenção doutor Elias nós estamos com algumas das nossas participantes aqui que vão precisar se ausentar pra buscar demandas né gente domésticas familiares as crianças das escolas mas tem algumas que querem fazer um depoimento tem alguma específica Mônica Raquel podem ocupar esse microfone aqui na frente pode vir aqui ali deixar deixar elas falar senão elas vão precisar se ausentar e a gente pede aqui a contribuição ali quando você chegar no microfone você vai se apresentar falar seu nome de onde você veio tá pra gente poder registrar toda a nossa audiência e fica registrada tá boa tarde a todos boa tarde a vocês eu fiquei eu fico muito emocionada porque eu descobri agora na verdade eu descobri um câncer no útero depois veio a mama tirei o útero aquele depoimento que você deu foi aquilo que aconteceu comigo sabe foi de uma hora pra outra quando eu descobri já estava já com um nódulo muito grande hoje eu vejo meu companheiro também me ajudou com isso com essa descoberta que foi muito difícil e eu sou bacharelada em serviço social pra mim foi uma fase fácil quando foi uma mama quando foi a outra que eu vou fazer a retirada foi um pouco mais tá sendo um pouco mais difícil né mas eu tenho apoio da minha família que tá sendo muito importante do meu esposo meus amigos da faculdade então tá sendo a coisa mais importante sabe que não é fácil eu acho que todas as mulheres sim tem que fazer foi a primeira vez que eu fiz que o médico pediu eu não precisava de ter feito não tenho histórico nenhum na família fizeram mapeamento não tem de repente apareceu então eu peço todas as mulheres que se olhem mesmo se toquem mesmo se investiguem olhem qualquer coisinha vá ao médico vá ao poço gaste dinheiro com coisinhas poucas gaste talvez um dinheiro com o médico mas vá porque não é fácil não é fácil saber né e a mutilação gente hoje é isso que o médico falou que ele mesmo falou antigamente era uma coisa mas hoje não hoje você pode fazer reconstituição hoje você tem tantos métodos tem sutiãs maravilhosos se você não tiver condições de estar fazendo aquela reconstituição para ficar bonita mas tem tanta coisa então assim mulheres olhem mesmo tanto as mulheres como os homens também tem que se prevenir qualquer coisinha gente vamos procurar o médico não é fácil não é fácil para mim está sendo uma fase que estou passando junto com a minha família mas estou indo vamos indo devagar né obrigada a todos né caminhar sempre obrigada qual que é o seu nome completo Margarete Raquel gente compartilhou aqui conosco a história de vida a gente deseja Margarete saúde confiança força coragem tá para seguir seu tratamento muito bem gente é minha colega assistente social hein muito bem Núria Núria não Sheila Sheila está com a criança no colo como é que chama Sheila a sua criança Vitória muito bem boa tarde meu nome é Sheila né Sheila Matos eu tenho 40 anos é diferente da minha amiga né ela deu câncer de mama e eu dei na tireoide no ano de 2016 foi muito impactante porque não tinha histórico na minha família e quando eu descobri eu passei mal e fui pro posto de saúde e com o toque eles acharam que era uma íngua mas a médica ficou meio suspeita e me pediu os exames mais aprofundado aí que descobriu através da punção através de alguns exames né que tinha dado o câncer na tireoide do meu lado direito quando descobriu eram 5 nódulos né que foi descoberto o 100 da Santa Casa que ficou nos meus cuidados quando fui fazer a cirurgia por isso que eu falo assim que a gente tem que cuidar mesmo com 15 dias há um mês antes da minha cirurgia quando o cabeça e pescoço doutor Fábio ele fez a cirurgia foram encontrados 22 nódulos com menos de um mês de 5 nódulos foi para 22 nódulos então assim foi muito agressivo o pós-cirúrgico pra mim pela quantidade de nódulos então aí eu fiz o tratamento com o iodo né que é através é do iodo né pra não dar metáfise essas coisas e e continuei o tratamento quando foi em 2000 e 2019 2019 eles me pediram uma outra ultrassom porque o meu purã só estava aumentando aí chegou a 250 hoje eu tomo 250 de purã todos os dias e ele sem saber por que que estava aumentando aí me pediu novamente os mesmos primeiros exames aí descobriram mais 3 nódulos do lado esquerdo fiz a punção novamente deu que os 3 é são malignos aí como eles não estavam crescendo estavam ficando de tamanhos é com antígenos normal eles me pediram um PET e esse PET o SUS a gente não tem acesso a ele que ele é muito caro esse exame aí que entrou a minha guerra a minha batalha procurando o sistema as autoridades que podiam estar liberando esse PET pra mim quando foi com dois meses de luta a gente indo na secretária procurando as pessoas os prédios que eles indicavam pra nós eu recebi uma ligação do sistema dizendo que eles tinham negado esse PET então quem está em cima sabe o mesmo valor desse PET aí uma mãe de família autônomo paga aluguel cinco filhos como vai pagar um PET só que nesse tempo todo que eu fiquei aguardando a justiça entrar ao meu favor pra mim conseguir esse PET eu engravidei da Vitória e na gravidez não pode né fazer esses tipos de exames então agora como eu estou amamentando então vai ter eu vou voltar agora novamente o tratamento nesse período da gravidez eu fiz um ultrassom pelo 100 da Santa Casa o mais agressivo ele desapareceu eles não conseguem encontrar ficou dois menores né que não são tão agressivos e o maior é sumiu mas foi falado algo muito interessante aqui eu falo assim eu falo pela comunidade eu falo as pessoas como eu que não tem tantas condições financeiras eu já deixei de ir nas consultas por condições financeiras e às vezes eu ficava com vergonha de chegar na Santa Casa e falar assim ah o doutor eu não vim porque eu não tinha passagem e tipo assim você escolhe você tem que ter passagem e tem que ter alimentação você chega no 100 da Santa Casa às 7 horas da manhã você é grávida ou não você é consultada às 9, 10 até meio dia porque os médicos tem que passar na Santa Casa para dar alta essas coisas e se você não tiver você escolhe ou você paga passagem ou você alimenta aí às vezes entra isso tudo eu falo de mim que eu já passei mal na Porta do 100 três vezes por falta de condição de alimento então assim eu estou expressando a dor de muitas mulheres homens também que vêm do do interior que eu vejo na Porta do 100 nós chegamos na Porta do 100 às 5 e meia da manhã então você fica assim comovido que a sua dor que você está sentindo é a sua e do que ele que está lá então eu acho assim que para nós de baixa renda podia ter uma estrutura melhor em condições para a gente estar fazendo tratamento eu eu falo acho que ficou mais agressiva a minha situação as minhas condições por causa disso mesmo de poder não estar indo por condições aí eu lembro que eu procurei o CRAS do meu bairro de Arden Vitória assistente social toda vez que você for você me procura mas tem que ter o carimbo da assistente social do 100 que você está indo na consulta porque só assim nós podemos liberar então assim eu acho que é algo muito grave e a respeito também dos meus remédios que eu tomo por ano de 250 eu tomo cálcio eu tomo recatrol e tomo remédio de pressão o de 250 eu não consigo no posto de saúde porque a dosagem ela tem que ser comprada e eu não posso mentir que tem pessoas aqui de renda baixa como a minha eu já fiquei meses sem tomar o purão porque eu não tinha 28 reais para comprar porque a dosagem é muito grande e o posto o sistema ele não ele não tem ele não oferece então de qualquer forma todo mês eu tenho que comprar esse purão e se eu não tiver as condições dos 28 reais para estar comprando o certo é eu ficar sem tomar eu já fui no posto de saúde procurar essa ajuda se tiver uma dosagem maior para mim está complementando quando eu ganhei a minha filha Vitória o que que o Sofia Feldman fez comigo porque no Sofia não tinha 250 eles foram me dando de 25 de 50 até complementar os 250 para mim não passar mal né quando eu recebi alta da minha da primeira cirurgia que eu fiz de câncer o sistema lá esqueceram de me dar o cálcio e eu fui embora para casa então não tinha aquela experiência que eu tinha que comprar o cálcio para mim repou que eu tinha perdido eu lembro que me deu uma paralisia que eles tiveram que me voltar para a Santa Casa de novo e eu fiquei mais 15 dias internada sem saber é como foi falado aí os médicos não passam para a gente o que que é que está acontecendo fica um abandono um descaso e eu falo assim também para quem trabalha na área particular né que Deus deu essa graça de vocês trabalham na área particular que não trabalham do SUS para ter um pouco mais de misericórdia sobre nós que precisamos do SUS eu fui muito humilhada no Hospital Life Center porque a Santa Casa teve um engano me mandou eu para esse hospital para fazer uma ultrassom quando eu cheguei a pessoa acho que é ignorante não sei o que aconteceu com ela na frente de todos ela falou assim aqui você você é do SUS você não é particular esse exame não é feito aqui então tipo assim aquilo ali você já está numa grava de um câncer mesmo que seja mais simples do que um de mama ou outro órgão mas você se sente tão ofendida tão humilhada que eu saia assim na frente daquelas mulheres eu falei Deus e agora eu acho que isso também é muito importante para quando a pessoa descobre esse tipo de enfermidades que vem e que o que mata mais o câncer eu falo que não é só o câncer eu acho que é a depressão a excepção o abandono o descaso né na minha casa mesmo eu tenho cinco filhas todas mulheres a minha 19 anos quando descobriu ela tentou suicídio eu não fui a parada né ela tentou suicídio cheguei no hospital na UPA eles ah isso é uma rebeldia de jovem eu falei não não é rebeldia de jovem ela só descobriu que a mãe deu câncer então ela já acha que vai morrer eu acho que esse cuidado todo precisa ter mais conosco porque vocês estão vendo aqui mulheres que deu câncer outras que foram curadas graças a Deus só que fora disso aqui nós temos uma realidade qual que é a realidade Sheila a nossa casa a nossa família os nossos filhos o nosso cônjugo tem casamentos que são acabados por causa disso a nossa rejeição a nossa autoestima em si ela fica baixa então acho que é um cuidado em tudo às vezes a gente preocupa eu falo de mim de tomar tanto um por ano de 250 e talvez a minha dor maior tá na minha autoestima e dentro de mim eu acho que a gente precisa também desse amparo desse apoio e eu quero agradecer a todos nessa tarde Sheila obrigada né sua fala sua história a sua mobilização aqui nos deixa até sem palavras né mas você traduziu muito bem a realidade né das pessoas que lutam contra o câncer seja ele conforto de mama em outra região né as deficiências do sistema público a insensibilidade humana né da lida ali com as pessoas somos aqui solidários a você né parabéns pela vitória e acho que certo gente apesar de todas as dificuldades postas aqui a gente não perder a esperança né acho que da mesma forma que vários problemas estão sendo apresentados aqui de ordem pública de ordem humana de ordem social a gente está aqui para poder encarar esses problemas e fazer com que eles sejam resolvidos para os que virão né porque infelizmente os dados ainda mostram que muitas virão né com essa demanda e a gente tem que estar pronto para poder atender obrigada viu pela partida temos mais intervenções mas vamos ouvir agora o doutor Elias Magalhães do Instituto Mário Pena depois nós vamos ouvir também o doutor Henrique Couto que já conectou aqui conosco e vamos à sequência que é a audiência vamos tá certo nós agradecemos gente como é que você chama gente para quem não ouviu Eliane está se despedindo aqui justificando a ausência de algumas que estão conosco aqui no auditório vocês podem continuar escutando aí viu gente quem tem o celular aí quiser acompanhar nas redes sociais podem continuar pelo caminho mas elas estão precisando se ausentar agora muito obrigada felicidade sucesso para vocês e contem com a gente aqui na assembleia tá doutor apesar da saída delas a gente continua ao vivo tá podemos seguir na sequência perfeito boa tarde a todos todos aqui presentes cumprimentar a deputada Ana Paula e agradecer o honroso convite em nome do Instituto Mário Pena também de poder estar falando aqui contribuindo de alguma forma com essa audiência não pretendo me delongar muito apenas frisar alguns pontos importantes primeiro que é muito importante deixar claro a diferença entre prevenção rastreamento da paciente que tem alteração da mama então tudo que a gente falou aqui de rastreamento de exames de mamografia preventivos diz respeito a mulher que não tem absolutamente nenhuma alteração na mama que não palpa nenhum nódulo essa a recomendação da sociedade brasileira de mastologia é que se inicia a partir dos 40 anos do Ministério da Saúde como a Cláudia colocou é um pouco diferente a partir dos 50 anos entre 50 e 69 anos o doutor Tadeu já colocou que talvez essa estratégia do Ministério da Saúde seja focar realmente na população que vai que vai ter maior redução de mortalidade da doença em relação à prevenção mas eu acho importante a gente colocar aqui o conceito de medicina baseado em valor isso é um tema em alta quando se pega a gestão médica no mundo não estou falando do Brasil os custos da saúde eles têm aumentado de forma exponencial não tem acompanhado o crescimento do PIB dos países e a preocupação de como o sistema vai ser sustentável ao longo do tempo ela existe e daí veio a questão da medicina baseada em valor que é você entregar o melhor serviço de saúde para o paciente que está na ponta os melhores desfechos em saúde com o menor custo possível e sem sombra de dúvidas aplicar medicina baseada em valor diz respeito à prevenção quando você pega um tratamento de um paciente com câncer de mama metastático hoje estou falando minha realidade que eu vivo todo dia os custos são exorbitantes o sistema de saúde ele simplesmente não comporta se a gente for oferecer tudo todos os tratamentos para todo mundo a gente tem drogas hoje que custam 40 mil reais em fusão aprovadas pela Anvisa custam 20 mil reais e infelizmente a gente tem que ter uma previsibilidade desses recursos do ponto de vista de saúde pública a gente tem que saber o quanto que a gente vai gastar e eu acho importante que haja uma 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 focalização desses recursos na prevenção que é onde realmente a gente vai evitar a mortalidade vai evitar que essa paciente chegue ao estágio metastático como o doutor Tadeu colocou 95% das pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama por rastreamento elas vão ficar curadas elas vão você vai evitar que essa paciente chegue em um estado metastático que o doutor físico de saúde é uma coisa terrível porque é uma doença que vai matar a paciente mas colocando isso a parte que é o mais importante isso mas colocando também a questão dos recursos você vai onerar muito o sistema de saúde quando essa paciente chega em um estado metastático então o que a gente puder fazer de ação para prevenir isso sem sombra de dúvidas é o caminho um outro ponto importante que eu vejo é uma pauta que você Mônica colocou no início na sua apresentação a pauta para hoje que é o projeto de lei de acesso a pacientes do SUS aos testes genéticos então isso é um grande problema hoje que a gente tem deputada porque cerca de 5 a 10% dos casos de câncer eles são de cunho hereditário ou seja a paciente herda aquele gene ali que vai ser o gatilho para ela ter câncer então de cada 20 mulheres aí certamente uma ou duas vão ou mais que isso talvez três vão ter casos vão ter um câncer de mama hereditário e a gente tem hoje na saúde pública o acesso a esses testes genéticos que pesquisam a mutação de BRCA1 e BRCA2 e infelizmente a paciente do SUS não tem acesso a esse exame e olha só a gente pode prevenir casos de câncer em familiares desses pacientes e outros tumores da mesma paciente se a gente fizer tivesse acesso a esses testes hoje são testes que não são tão caros entendeu e que a gente poderia muito bem ter incorporado isso já acredito que tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados lá em Brasília mas existe um projeto de lei estadual para a gente incorporar aqui em Minas eu acho então não está regulamentado então acho que é de fundamental a importância de prosseguir com essa pauta hoje a gente tem expertise em muitos serviços de oncologia para realizar esses exames eu te falo que o Instituto Mário Pena tem um laboratório de genética montado a partir de verbas também do governo estadual federal então por exemplo o Instituto Mário Pena hoje tem capacidade técnica operacional tem pessoal tem equipamento para fazer esses testes entendeu só que a gente não consegue fazer porque não é financiado outro ponto crítico também é ter serviços de genética médica nessas cacons então hoje a maioria das cacons não tem serviço de genética médica existe um médico especialista que é o geneticista que seria o médico que acompanharia essas famílias então por exemplo hoje o único o paciente que tem um diagnóstico ele tem direito a acompanhar numa CACOM que é o Centro de Autocomplexidade de Oncologia ou uma UNACOM que é a Unidade de Autocomplexidade de Oncologia mas se esse paciente tem um câncer hereditário os familiares dele não tem acesso a esse serviço entendeu e a gente poderia estar prevenindo muitas doenças nesses familiares nesses pacientes e não só de câncer de mama câncer coloretal uma série de outros tumores então eu acho que essa pauta é fundamental a gente evoluir com a pauta do acesso a testes genéticos no SUS eu acho isso fundamental um outro ponto que eu queria comentar aqui é que sem sombra de dúvidas o tratamento do câncer de mama e de outros tumores também evoluiu muito no SUS nos últimos anos eu vejo hoje o tratamento do câncer de mama seja localizado localmente lançado ou metastático que é quando a doença já disseminou a paciente com câncer de mama hoje no SUS ela tem um tratamento bem próximo da medicina privada então te dou um exemplo de incorporações recentes de medicações específicas para o R2 que é um tipo de câncer de mama o inibidor da ciclina que é uma classe de drogas de alto custo que a Conitec emitiu para ser favorável para a incorporação dessas drogas então assim a gente teve muitas incorporações no câncer de mama mas infelizmente essas incorporações não foram acompanhadas em outros tumores então a gente por exemplo o câncer de próstata hoje no SUS tem uma deficiência muito grande câncer de pulmão uma deficiência enorme do paciente do SUS em relação ao paciente de convênio eu acho que a gente tem que batalhar o câncer de mama por ser um câncer mais incidente por ter esse clamor social maior eu acho que a gente teve uma evolução muito grande no tratamento do câncer de mama no SUS mas isso não foi acompanhado por outras neoplasias então gostaria de deixar também essa observação dessa necessidade da gente ter incorporações em outros cenários da oncologia só para se situar o telespectador de como se dá esse processo de incorporação de novas tecnologias no SUS existe uma comissão deputada que é a Conitec que é a comissão de incorporação de novas tecnologias no SUS que é o órgão do Ministério da Saúde que emite parecer a respeito dessa incorporação dessas novas tecnologias então a gente vê também um certo atraso um certo delay dentre a emissão do parecer favorável do Conitec e a incorporação do SUS então vou te dar um exemplo a gente teve em 2018 uma incorporação de uma droga para câncer de rim porque o paciente com câncer de rim no SUS ele não tinha tratamento até pouco tempo atrás houve esse parecer favorável da Conitec em 2018 mas somente em 2022 houve o decreto do governo federal incorporando um procedimento para câncer de rim no SUS ou reajustando essa tabela para que fosse viável a gente dar esse tratamento isso ocorre por exemplo no tratamento do câncer de mama então a Conitec ela emitiu o parecer favorável por exemplo para a incorporação dessa nova droga dessa nova classe de droga que muda a história natural do câncer de mama metastático aumenta a sobrevida da paciente já existe esse parecer favorável da Conitec no entanto não há uma forma ainda de viabilização então a paciente continua do SUS continua sem acesso a essa classe de drogas por conta desse atraso dessa implementação da política pública então a gente tem um órgão que regulamenta essa incorporação mas não tem essa mesma agilidade na incorporação e isso afeta diretamente a questão da judicialização eu como médico do sistema de saúde pública que presta serviço no sistema de saúde pública eu vejo assim o caminho da judicialização como o pior caminho de acesso porque ele talvez seja mais custoso a estado sem sombra de dúvidas porque tem o custo do juiz tem o custo do promotor tem o custo de toda a maquinaria jurídica além do custo da medicação então assim o que a gente puder fazer de acordo para a gente evitar essa judicialização viabilizar nem que seja viabilizar essas drogas fora o sistema de APAC que seja pelo secretário de estado como acontece com uma droga chamada SEPTIN que o estado fornece a droga fora do sistema de APAC então assim o que a gente puder de encontrar de diálogo entre o prestador ali do SUS e o estado o município e o governo federal para viabilizar essas drogas fora do sistema judicial eu acho que seria o ideal porque eu vejo com grandes ressalvas assim é um processo muito desgastante para o paciente para o médico e enfim e é uma forma que não dá previsibilidade ao sistema público de saúde do gasto que ele terá entendeu então assim estabelecer protocolos bem definidos indicações bem definidas porque eu acho também que é um exagero de judicializações acho que muitas vezes pacientes que não que é questionável aquela indicação às vezes um paciente consegue o outro não enfim por dificuldade de acesso ao sistema judiciário então assim é uma forma talvez a pior possível do acesso então eu deixo aqui também a sugestão de abrir talvez um canal de diálogo entre a Secretaria de Estado Secretaria do Município e o próprio governo federal com os serviços prestadores com as entidades sociais para ver se a gente atualiza esses protocolos a gente tem um problema deputada que por exemplo a gente o que norteia o tratamento do câncer do câncer pelo SUS são as diretrizes de tratamento os protocolos clínicos diretrizes de tratamento PCDT do Ministério da Saúde então por exemplo a gente tem PCDT de 2012 entendeu norteando o tratamento de 2022 então eu estou pedindo um tratamento para um paciente e tem lá o autorizador do SUS eu não vou julgar a conduta dele que ele se baseia nesse manual de 2012 mas eu vou argumentar para ele nós somos em 2022 de 2012 a 2022 muita coisa a cada a cada três meses a oncologia renova todo todo conhecimento como é que a gente vai basear um tratamento com uma diretriz de 10 anos atrás então assim a gente tem muitos desafios acho que houve muitos avanços nos últimos anos sem sombra de dúvidas mas a gente tem muitos desafios e uma última questão que eu queria colocar aqui é que assim o sistema é subfinanciado mas a gente tem uma quantidade enorme de desperdício de dinheiro a Cláudia mostrou aí que muitas das pacientes que fazem a homografia sequer vão ver os exames mostram o exame para o médico então muitos desses exames nem são vistos muitas vezes então o que eu acho que é o caminho na minha humilde opinião sem sombra de dúvidas a iniciativa do doutor Tadeu com a sua associação é louvável porque eu acho que é o caminho é a informatização do sistema de saúde e aí entra o Estado também o SUS o governo federal é importante a gente integrar os prontuários médicos veja só que cenário ideal seria se essa paciente que foi atendida no posto de saúde que se perdeu de repente ela vai numa UPA por um atendimento por uma dor de garganta o médico vê lá que foi pedindo uma mamografia para ela que ela não fez entendeu esse próximo atendimento dela poderia ser o alerta para que sei lá contactasse o assistente social e assistente social contactasse o posto de saúde enfim fizesse a buscativa então assim a gente pode botar a tecnologia da informação para fazer essa buscativa porque assim é difícil também você deixar tudo na mão da ACS enfim toda a responsabilidade de fazer essa buscativa e aí que entra um conceito importante na medicina baseada em valor que é o conceito de linha de cuidado deputada é você traçar o percurso do paciente desde a prevenção primária prevenção secundária diagnóstico estadiamento tratamento reabilitação todas as cadeias traçar cadeia de valor então assim a gente tem que evoluir para traçar linhas de cuidado no SUS para que a gente tenha rastreabilidade do paciente entendeu informatizar o sistema criar linhas de cuidado integrar a medicina atenção básica com atenção secundária atenção terciária e enfim como alguns de vocês dizem não é apontar o dedo na cara de ninguém é construir soluções para isso eu acho que a solução passa por isso na minha opinião e tinha uma outra questão que eu queria falar mas eu não estou me recordando agora eu vou encerrar por aqui e abrir para o debate obrigado gente Muito obrigada doutor Elias de fato são muitas complexidades né que existem hoje aqui no sistema a questão do alto custo é algo que realmente complica e investir então esforço aí nessa linha de cuidado em algo que possa favorecer um tratamento mais digamos assim um tratamento mas uma assistência mais horizontal né onde mais pessoas têm direito a a mais serviços a mais medicações né que seja mais é pulverizado esse atendimento que a gente vai percebendo aqui ao longo da nossa da nossa audiência aqui das escutas que tem também assim uma questão assim de sorte já foi falado aqui mas também até de alguns privilégios né já como é que faz para ter essas garantias né olha só gente obrigada viu doutor Elias nós vamos agora escutar o doutor Henrique Henrique Lima Couto ele é médico também mastologista está nos acompanhando aqui de forma remota doutor Henrique pode conectar habilitar o microfone e também ligar a sua câmera doutor Henrique ele é médico mastologista doutor em saúde da mulher pela UFMG vice-presidente da sociedade brasileira de mastologia na regional Minas Gerais seja muito bem-vindo doutor Henrique amigo né estudioso mesmo aí do assunto e a gente tem conversado muito e desde o primeiro semestre desse ano uma das oportunidades de diálogo que eu tive com o doutor Henrique falando inclusive sobre as nossas preocupações com câncer de mama com tratamento precoce nós identificamos aqui uma nova tecnologia que se apresenta a favor da prevenção da identificação do câncer de mama inclusive hoje doutor Henrique eu recebi de uma das pessoas que está acompanhando aqui conosco a audiência através da TV Assembleia através dos nossos canais de comunicação uma matéria denunciando a termografia é uma matéria que saiu no dia ontem 7 de novembro foi feita uma publicação e aí como nós estamos hoje tratando dessa questão do câncer de mama da prevenção eu queria que o doutor Henrique falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da termografia dos avanços e dos altos riscos que ela também coloca a nossa população Boa tarde a todos é um prazer estar aqui numa audiência pública e poder falar onde a gente exerce a democracia Ana Paula muito obrigado pelo convite o seu trabalho eu admiro há 20 anos né Ana Paula tem que falar né e a gente começou lá embaixo juntos né e vi todo o seu crescimento como ser humano antes de mais nada e é muito orgulho de falar que eu trabalhei com você e sou seu amigo é um prazer estar aqui com o Tadeu da mesma maneira que eu posso falar que eu trabalhei com ele sou amigo dele de todos os outros aqui o Elias né assim um laço até maior né Elias a gente pode falar Elias é mastologista da minha mãe né doutor Henrique a gente faz os exames né e a todos da mesa eu não cheguei antes na mesa então eu não sei o nome de todos vocês me desculpem mas nós estamos aqui doutor Henrique com grandes amigas também estamos aqui com a com a Mônica com a Cláudia da mamamiga também conhecidas aí né sim então Mônica e Cláudia e representação também do estado de Minas Gerais da Secretaria de Estado de Saúde está aqui presente também conosco junto com a Defensoria Pública no nome das pessoas é Daniele Oi Daniele que está aqui representando a Defensoria de Especializada em Saúde e estamos também com a Fernanda e com o Vinícius representando a Secretaria de Estado de Saúde prazer então Ana Paula já estava programando essa audiência há mais tempo né Ana Paula e a gente não conseguiu participar ao vivo mas é um prazer estar aqui eu fico muito honrado em poder ajudar e acho que é importante a gente falar não só dessa questão da termografia mas rapidamente das posições da Sociedade Brasileira de Mastologia antes de mais nada a Sociedade Brasileira de Mastologia ela é a favor do controle do câncer de mama a gente quer a redução da mortalidade que as mulheres morram menos e a gente quer a redução da incidência que as mulheres tenham menos que a gente esquece isso né então a gente quer a redução da incidência que a redução da mortalidade a gente precisa entender e reconhecer que tudo que é feito não está bom porque não está bom no último publicação do Globopanel de Oncologia mostrou que a incidência do câncer de mama a perdão a mortalidade do câncer de mama está reduzindo nos países desenvolvidos e está aumentando nos países em desenvolvimento em nosso país como um país em desenvolvimento as mulheres estão morrendo mais de câncer de mama não é só porque tem mais mulheres com câncer de mama não é porque a mortalidade está maior a letalidade da doença está maior nós não estamos fazendo as coisas direito temos que assumir isso os órgãos responsáveis por enfrentar isso não tem jeito de ficar batendo palma falando que a gente faz que a gente acontece que a gente é bom com os nossos índices e o índice principal chama mortalidade a mortalidade por câncer de mama no Brasil está subindo não é algo drástico mas ela sobe lentamente enquanto nos países desenvolvidos ela cai temos que assumir isso então tudo que estamos fazendo não está bom podemos começar a parte educacional a primeira coisa é a promoção da saúde a gente estima que 70% dos cânceres eram inevitáveis com qualidade de vida alimentação adequada combate ao sobrepeso combate a diabetes excesso de glicose né a pessoa não pode ser inflamada né Elisa ser inflamada é ruim né o obeso é inflamado isso é oncogênico o sobrepeso é oncogênico né então assim jornadas de trabalho adequadas com condições de trabalho adequadas alimentação adequada exercício físico acho que a primeira coisa que a gente esquece na segunda coisa que eu acho que a gente tem que lembrar é o que a gente chama de prevenção secundária que é o rastreamento é no início da década de 60 do século passado em Nova York um plano de saúde chamado Health Insurance Plan HIP começou a fazer mamografia nas mulheres e exame clínico ele fazia os dois mamografia e exame clínico sabe por que que ele fazia exame clínico em 1960 que a mamografia era péssima a qualidade era ruim então ele tinha que fazer mamografia e exame clínico e já em 1960 mamografia e exame clínico era capaz de reduzir a mortalidade depois disso tivemos nove ensaios clínicos randomizados já a partir da década de 70 80 e o último é de 1991 mostrando que a mamografia é capaz e é o único método de imagem capaz de populacionalmente o que quer dizer isso aplicado a toda população de uma maneira irrestrita ampla reduzir a mortalidade se você quer reduzir a mortalidade por câncer de mama você precisa detectar tumores pequenos em média medindo menos que 14 milímetros em média medindo menos 14 milímetros para isso você precisa fazer mamografia e aí a mamografia mostrou-se capaz de reduzir a mortalidade sem estar associada necessariamente ao exame clínico a sociedade brasileira de mastologia preconiza a mamografia a partir dos 40 anos anual o ministério da saúde preconiza a mamografia a partir dos 50 anos bianual existe todo um debate epidemiológico em relação a isso esse debate é importante e cada lado tem seu lado positivo e negativo e suas razões entretanto é importante salientar que independente do debate do ano ou de quando fazer o sistema tem que ser organizado esse é um problema você só consegue reduzir a mortalidade se você tiver um sistema organizado de rastreamento então a periodicidade a convocação o comparecimento a sequência dos exames elas tem que ser perfeitas porque senão você não consegue ter impacto na redução da mortalidade então o Brasil não tem rastreamento nenhum organizado então a sugestão é que parem de queimar dinheiro porque quando a gente não organiza o sistema a gente queima dinheiro então quando a gente faz uma mamografia e o último estudo mostrou que demora dez meses entre uma mamografia alterada e começar o tratamento olha é melhor fazer igual Tadeu examinar a mama porque se você não tem condição de fazer uma mamografia e fazer um diagnóstico antes de tornar palpável se você vai demorar dez meses para dar sequência esse dinheiro você está desperdiçando então a primeira coisa que tem que entender é que organização é que dá eficiência e resultado então a gente fica debatendo uma série de coisas que precisa ter organização no gasto público e na política pública hoje a gente faz mamografia e o que nós temos nós temos um nível de cobertura de mamografia de 25% ora deixa eu explicar para vocês 25% de nível de cobertura é jogar o dinheiro fora nós não vamos conseguir impacto e mortalidade com 25% de cobertura mas nós temos 25% de cobertura porque não tem mamógrafo não o estudo da Amazona do doutor Rufo da Universidade de Goiânia mostrou que nós temos mamógrafos suficientes em Minas Gerais e em todo o Brasil nós não precisamos de caminhão nós precisamos de organização de mamógrafos funcionando de técnicos e de financiamento é 45 reais uma mamografia ninguém faz unha com 45 reais quando eu comecei em 2006 era 45 reais uma mamografia a mamografia continua 45 reais a mulher que está me ouvindo o seu valor é 45 reais esse é o valor que a sociedade está dando para o seu exame não reajustar o seu exame querem que você faça o exame não tem jeito dele ser financiado e ainda por cima a gente começa a investir em tecnologias que não vão reduzir a mortalidade aparecem sistemas de informação que vão entregar no sistema do município o sistema estadual o sistema está lá o DataSus e todos os seus sistemas e análogos estão lá eles têm que ser preenchidos abastecidos de maneira organizada a gente tem que parar de desperdiçar o dinheiro e aí aparece alguém com uma coisa chamada termografia e um prefeito de um município que é gestão plena resolve incorporar e aí você vai abrir a orientação do Ministério da Saúde a meta-análise que fala assim olha nós orientamos fortemente a não incorporação da termografia termografia é um exemplo vários outros a gente pode falar mas o que acontece com a termografia o que ela acrescenta de melhor do que a mamografia nada que o exame clínico nada que o ultrassom nada o final do laudo da termografia vem escrito assim seu laudo deu alterado por favor faça uma mamografia eu procuro um médico você acrescentou custo está pagando 40 reais o software e desperdiçando o recurso então assim o que nós precisamos é organização precisamos sair de uma cobertura de mamografia de 25 para 70 nós somos capazes nós precisamos ser capazes esse fracasso é nosso como sociedade a sociedade organizada consegue depois vem a questão que o Elias falou muito bem dos tratamentos os tratamentos a gente senta aqui nas audiências eu frequento a audiência e participo de organização não governamental há muito tempo há três semanas atrás eu estive com uma advisory de uma indústria farmacêutica que está preparando um estudo de incorporação para o Conitec ora gente quem está preparando os estudos de incorporação e é do teste de BRSA viu Elias não é de droga não é do teste do BRSA mas por que que ela está preparando porque o Conitec é que devia fazer isso nós é que devíamos fazer o estudo tinha que ser nosso mas nós não temos um nível de organização suficiente para fazer e é nossa vez fazer a organização então o desperdício está em investir mal recentemente eu participei de toda elaboração no Conitec da nova DDT do câncer de mama que está em audiência foi para audiência pública e agora a gente recebe as as sugestões e ela vai ser votada dia 2 então a DDT do câncer de mama que o Elias falou muito bem ela coloca a nova DDT coloca o tratamento da paciente com câncer de mama hoje muito próximo da rede particular no SUS a nova DDT né Elias a nova ela coloca muito próximo mas poxa são 8 anos para fazer uma DDT nova 10 anos 12 anos não dá a gente precisa profissionalizar investir de maneira profissional os nossos recursos medir os nossos resultados e aceitar que eles são ruins porque quando a gente recebe palma significa que nós tomamos decisões boas no passado quando a gente recebe crítica significa que nós temos oportunidade de tomar decisões boas para receber as palmas no futuro e a gente tem um problema toda audiência pública que eu vou todo lugar que a gente discute a gente escute porque o SUS é maravilhoso porque nós temos tudo a minha saída de um hospital público ele sabe disso muito bem foi porque eu atendi três anos num hospital público de referência e não tinha prótese para reconstrução e por que não tem prótese na maioria dos hospitais porque a tabela do SUS da prótese ela é menor do que o preço de mercado então toda vez que faz um leilão o que que acontece frustra porque não aparece ninguém para vender e uma vez que é frustrado ninguém quer fazer a compra porque é uma compra que é não um pregão ou no termo esqueci o termo adequado para isso então o gestor fica com medo de ser acusado depois de estar fazendo alguma folcatrua então nessa história licitação é na licitação então o que que acontece durante três anos ficou fazendo pregrão frustrado licitação frustrada e não tinha prótese em um determinado momento eu respondo para a paciente que não tem prótese que ela poderia procurar a Santa Casa Hospital das Clínicas ela foi ao Ministério Público voltou do Ministério Público com uma nota do presidente da autarquia mais do secretário estadual de saúde mais o diretor do hospital falando que o SUS tinha tudo e com a guia autorizada da cirurgia nesse momento eu me tornei um médico do Fantástico porque como os meus chés falaram que tinha tudo eu é que estava enganando o paciente falei olha você pode internar fica de jejum que amanhã às sete horas da manhã eu estou te operando está todo mundo falando que você tem tudo e que é só eu internar e que a guia está autorizada eu a internei obviamente levei ela para o bloco cirúrgico porque o papel falava que ela tem tudo ela não ela não entendia eu falar que não tem tudo ela falava assim está aqui escrito que tem tudo mas está bom chegou no bloco cirúrgico pegaram a veia dela chamou o anestesista chamou a enfermeira do bloco na frente dela eu falei assim traz a prótese a enfermeira chefe do bloco falou assim doutor a gente você sabe que tem três anos que não tem prótese eu sei mas o diretor o secretário estadual o presidente da autarquia o diretor do hospital não sabe está escrito aqui no papel a resposta que as deram para o milho é pura ora mulher teve que entrar dentro do hospital para ser provada que não estava comprando as coisas e que eu estava a orientar então a gente precisa enfrentar nossos problemas mamografia 45 reais nossa colega da secretaria estadual de saúde não vai resolver o problema da cobertura não adianta eu sei que você se esforça muito mas não vai tabela do SUS com o valor da prótese a menos de mercado não vai resolver o problema o cara não vai vender e o que nós fazemos no nosso sistema o Mário Pena recebe as doações e com essas doações ele cobre o rombo do prejuízo que a tabela e a assistência causam para ele só que isso não resolve isso entrega o sistema que nós estamos aí então a gente precisa parar de incorporar a termografia entendeu que isso é um exemplo clássico dessas coisas de ficar rodando igual barata tonta e gastando dinheiro à toa e as prefeituras que estão fazendo isso prestem bastante atenção o seu vereador ele pode a gente pedir a prestação de conta disso uma tecnologia que está escrita explicitamente na sociedade brasileira de mastologia tem uma nota e no caderno de atenção básica 29 do Ministério da Saúde está escrito recomendamos fortemente a não incorporação porque os prejuízos são potencialmente grandes frente aos espaços benefícios qual que é o prejuízo mulher fazer uma tomografia achar que está tudo bem ela tem um câncer de mama lá e aí nós vamos gastando os recursos então o que nós precisamos é profissionalizar né a sociedade brasileira de mastologia com prazer está ajudando na DDT do câncer de mama mas vem cá não era para estar sendo de forma profissional ter profissionais que estivessem fazendo isso enfim é isso acho que a gente precisa entender o seguinte não está certo ter dois sistemas de saúde um sistema de saúde onde o Elias vai lá faz um teste genético escolhe o melhor tratamento para o paciente e um sistema de saúde onde ela não tem acesso e não pode ser falado sobre o assunto o que é que o brasileiro quer hoje que pode que ele quer pagar uma educação particular que o que pode põe a clínica na escola particular e quem pode paga convênio então nós temos que aceitar nós temos que aceitar nós precisamos entregar uma coisa melhor porque se a gente não tivesse que entregar uma coisa melhor quem poderia não queria pagar convênio era desnecessário então passa por isso entregar a mamografia não demorar seis meses para fazer uma biópsia entregar um tratamento adequado entregar uma reconstrução sabe isso é fundamental ao invés de a gente ficar com e assim criticar o sistema não é criticar o SUS não defensor do SUS não teríamos passado pela pandemia sem o SUS certamente não mas olha nosso filho tem defeito ele precisa ser educado ele precisa ser alguém ele precisa crescer podemos começar pagando pelo menos alguma coisa na mamografia fornecendo prótese fornecendo medicação adequada não demoramos para fazer uma biópsia acho que é mais ou menos por aí isso aí agradecemos doutor Henrique muito obrigado doutor Henrique pela pela presença conosco aqui nessa audiência pública da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia que está tratando da questão do câncer do câncer de mama e também aproveitando para aprofundar um pouco mais o conhecimento e trazer informações para a nossa população como que tem sido tratado a questão inclusive dos investimentos públicos para a garantia da saúde pública das mulheres e queria só frisar aqui nós estamos com o horário um pouquinho avançado mas frisar aqui de toda a importante fala do doutor Henrique gente mais uma vez a gente precisa pensar nessa lógica dos investimentos já foi falado aqui nas outras apresentações que o sistema é caro que é bastante oneroso a questão da medicação e tudo mas se a gente tem um recurso também e investe de forma inadequada se compromete não só o atendimento como a vida das pessoas então fica aqui também essa chamada de atenção para a questão da melhor aplicação dos recursos e somada aqui a apresentação também trazida pelo doutor Tadeu a gente vê que há possibilidade de otimizar isso com a própria estrutura já existente bom nós vamos agora ouvir a Fernanda Fernanda Santos Pereira ela é assessora da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado na sequência vamos ouvir também o Vinícius mas eu queria só aproveitar a oportunidade nós temos aqui algumas questões que eu vou ler aqui que são questões direcionadas mais à Secretaria de Saúde a Mônica queria fazer né Mônica uma cobrança você quer fazer agora que elas já aproveitam já fazem aqui as colocações todas enquanto estou buscando aqui as perguntas na verdade complementando o que o doutor Elias falou sobre o teste genético nós fizemos através aqui da Assembleia uma solicitação à Secretaria para saber em que pé se encontrava né essa regulamentação e tivemos a resposta em março do ano passado que devido à pandemia estava tudo paralisado né e eu queria saber se isso foi retomado como é que isso está avançando porque a gente sabe que é complexo tem que ser montada uma equipe mais complexa né para resolver isso a questão dos profissionais que tem que passar por uma capacitação para saber ler esse resultado e a gente queria muito saber como é que isso está sendo desenvolvido lá dentro da Secretaria somada aqui a colocação da Mônica tem que Adriana Ferreira encaminhou para a gente aqui quais são os exames biomarcadores para o câncer de mama disponíveis no SUS ou vocês podem falar isso para a gente aqui dentro da cadeia do Estado qual o número de mulheres e faixa etária de câncer de mama em Minas Gerais outra pergunta tem estatística de quantas mulheres foram diagnosticadas com câncer e em qual estágio vamos ter uma apresentação aí depois vai ter alguns dados aí se ainda ficar faltando a gente complementa sim outra pergunta quantos hospitais em Minas Gerais possuem condições de realizarem tratamentos acompanhamentos e cirurgias de câncer de mama também está na apresentação outra pergunta quais são as políticas públicas para a mulher com câncer em Minas Gerais existem políticas existe política pública de suporte financeiro de hospedagem de alimentação para a mulher com câncer qual assistência o Estado oferece para a mulher que vem de outros municípios para o tratamento e consulta em Belo Horizonte quantas cirurgias e faixa etária de mulheres que passam pela cirurgia de mastectomia que é retirada retirada de mama como é que fala mastectomia retirada ou seja tem aqui uma série de perguntas já estou lendo aqui para você poder frisar na hora da informação tem também aqui alguns comentários eu queria ler aqui um comentário que chegou para a gente do Jadson inclusive Jadson está aqui conosco obrigada pela contribuição Jadson está trazendo aqui para a gente um compartilhamento também da vida dele menção a memória da mãe dele da Nilza ele diz relatando aqui sobre todo o debate esse foi o câncer que levou minha mãe ela tinha apenas 32 anos quando descobriu a doença ela lutou contra o câncer durante 5 anos e faleceu aos 37 anos muito jovem morreu muito jovem deixando 3 filhos um de 17 ele de 13 e uma criança de 5 anos parabéns por tratar do assunto tão importante tão necessário obrigada Jadson pela presença e por compartilhar também sua história aqui com a gente só respondendo a questão do biomarcador aí permissão da Fernanda o SUS hoje oferece os principais biomarcadores o único que eu acho que carece mesmo é a respeito da pesquisa de câncer de mama hereditário que o BRCA1 e BRCA2 que já tem o projeto de lei se Deus quiser vai ser implementado em breve certo nós temos também gente a pergunta da Cris Mendes essa pergunta eu vou direcionar para a doutora Daniele já está ali com ela não vai responder agora não está doutora eu vou deixar o governo falar e depois na sequência você responde mas Cris pode continuar conectada aí que já já a gente lê sua pergunta eu só vou inverter deixar o Vinícius falar primeiro e em seguida eu faço minha apresentação tá certo então vamos ouvir agora o Vinícius Eduardo Belo Rodrigues que é assessor da Secretaria de Políticas e Ações de Saúde da Secretaria de Estado de Minas Gerais boa tarde a todos e a todas eu sou o Vinícius eu faço parte do corpo técnico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais assim como a Fernanda antes de qualquer coisa eu queria agradecer a oportunidade e o espaço esse tipo de oportunidade é muito importante para a gente escutar não se faz política pública eficiente sem escutar a gente tem uma mesa extremamente qualificada a gente teve depoimentos também que com certeza ajudam muito enriquecem o nosso trabalho dão significado a tudo que a gente tenta fazer no dia a dia eu queria também trazer o cumprimento do secretário Fábio Boqueretti que infelizmente não pode estar aqui presente hoje do secretário de Junto André e da subsecretária de Ações e Políticas de Saúde Camila e superintendente de Redes e Atenção à Saúde Amanda hoje a gente acaba que temos uma agenda muito importante para o governo para a Secretaria de Estado de Saúde que é a Câmara Técnica da CIB para quem não conhece a CIB é a Câmara é a Comissão Intergestores Bipartite ela é o momento que o Estado se reúne com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde para discutir políticas públicas e também pactuá-las depois em reunião ordinária então nosso corpo técnico secretários e está todo mundo reunido nessa discussão com os municípios para trazer e pactuar algumas políticas é até oportuno a gente falar que uma das políticas que eles estão discutindo acredito que nesse momento é até sobre a ampliação da média complexidade ambulatorial que dialoga extremamente com o que a gente está falando aqui é uma das linhas de cuidado prioritária é a saúde da mulher com ênfase no câncer de mama e no colo de útero então assim é um assunto que é extremamente relevante a gente trata dele quase diariamente então também não deixa de ser oportunidade de a gente trazer um pouquinho e apresentar um pouco do que o Estado tem feito e que a gente está tentando pactuar junto com os municípios até sobre essa política nessa questão da linha de cuidado que já foi até bem trazida pelo doutor Elias a gente tem inclusive a participação da atenção primária à saúde a ideia de trazer essa linha de cuidado é justamente fortalecer essa média complexidade e a atenção primária num processo que seja integral essa política que está sendo discutida inclusive é uma ampliação da média complexidade principalmente onde a gente tem vazio assistencial hoje o Estado tem vazios importantes até o Marcelo comentou mais cedo que a gente tem diversas situações que é necessário um deslocamento muito grande de um paciente para receber o cuidado a gente sabe que isso está longe do ideal e a ideia é realmente conseguir realmente capilarizar um pouco mais o nosso tratamento então isso vai trazer diretriz e inclusive um aporte financeiro bem substancial para a gente tentar capilarizar e chegar realmente nas pessoas a gente sabe que essa questão do transporte o acesso é dificultado por algumas questões logísticas que a gente dentro do possível tenta atacar e a mesma coisa na construção dessa linha de cuidado a gente também tem que fazer esse trabalho junto à atenção primária e à saúde até acho que foi o próprio doutor Tadeu que comentou sobre o Inca e o Inca traz três ele fala de entrepé quando a gente fala de câncer de mama que a rede preparada em condições de receber o paciente de forma adequada humana mas também tem outros dois pilares muito importantes que é a questão da conscientização da pessoa da população estar consciente a questão do autoexame e o outro que também é um dos pilares que a gente tem trabalhado muito que é a atenção primária à saúde preparada que a pessoa que está lá na ponta no atendimento ela não só tem que estar atenta assim como a população como ela tem que ser capacitada e preparada para auxiliar nesse diagnóstico então é é um cuidado e é um um pilar que a gente tem trabalhado muito né então nessa construção da linha de cuidado a gente vai tentar fazer esse esforço tanto na média complexidade e também na atenção primária para tentar fortalecer esse processo no no estado a gente sabe que não é fácil a gente teve um momento de pandemia que dificultou ainda mais o nosso trabalho como já foi até apontado também no gráfico apresentado pelo doutor Tadeu houve uma diminuição da procura do câncer da mamografia na pandemia o que é a questão da oferta foi dificultada pela hospitais cheios e tudo mais e também as pessoas ficaram com dificuldade ou realmente não é simples ir para o hospital não foi simples ir para o hospital naquela situação que a gente estava da pandemia do coronavírus então a gente também está trabalhando um pouco nesse sentido para conseguir dentro do possível fortalecer principalmente a atenção primária e a média complexidade essa parte eu entendo um pouco mais a alta complexidade a Fernanda vai saber falar melhor do que eu porque a gente sabe a importância de diagnosticar o quanto antes os doutores já falaram mas o prognóstico é muito mais favorável se a gente consegue receber esse paciente antes e a Fernanda vai apresentar os números mas a gente ainda recebe muita gente que já chega para o tratamento procura já no estágio 3 estágio 4 e é uma situação muito preocupante que nos tem nos alarmado bastante então nós estamos fazendo esse esforço eu vou deixar a Fernanda apresentar porque eu acho que os dados vão trazer muito mais respostas para as perguntas que foram apresentadas mas eu queria deixar esse registro também para a gente poder avançar na discussão por favor Fernanda muito obrigada Vinícius boa tarde mais uma vez a todos e a todas obrigada a mesa algumas coisas que eu vou falar já foram faladas ao longo da tarde mas eu acho que são importantes e só um parêntese sobre a questão da política hospitalar hoje a gente tem a política que chama Valora Minas antes dessa era um aporte anual de cerca de 500 milhões com essa nova política hospitalar dobrou para aproximadamente um bilhão e agora a gente ainda teve recentemente nessa CIB que o Vinícius citou nessa comissão intergestora bipartite um incremento de 20% a mais então a gente saltou de 500 milhões para um bilhão e agora ainda aumentou mais 200 milhões então a gente foi para um bilhão e 200 milhões para fortalecer os hospitais que são de relevância para o Estado ao final da minha apresentação eu deixo meu e-mail caso eu não consiga responder alguma pergunta não tenha resposta de pronto aqui fique à vontade para passar para as pessoas que a gente responde mais breve possível pode passar por favor então como já foi falado câncer de mama é um problema de saúde pública de grande relevância no Brasil é o segundo câncer mais comum na população feminina perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma e o responsável pela mais frequente causa de morte no sexo feminino como a taxa de mortalidade ascendente como já foi falado mais cedo de acordo com o Inca a taxa de mortalidade por câncer de mama ajustada pela população foi de 11,84 óbitos a cada 100 mil mulheres em 2020 sendo no Brasil a região sudeste e a sul com as maiores taxas e 12,64 no sudeste e 12,79 no sul próximo por favor fatores de risco idade após 50 anos as mulheres se tornam mais susceptíveis a desenvolver doença primeira menstruação antes dos 12 anos e menopausa após 55 anos primeira gravidez após 30 anos ou mulheres que nunca tiveram filhos tem maiores chances fumo consumo de álcool sobrepeso ou obesidade exposição frequente a raio-x histórico familiar de mama ou ovário em parentes de primeiro grau que tenham tido a doença antes dos 50 anos e uso de terapia de reposição hormonal pós-menopausa principalmente por um período prolongado e também terapia hormonal em mulheres transexuais e travestis então a prevenção do câncer engloba um conjunto de ações que visam reduzir os riscos de ter a doença como adoção de hábitos de vida saudáveis já foi falado aqui também até uma boa qualidade do sono também afeta na nossa saúde e também evitar exposição aos fatores de risco e o acesso aos exames de rastreamento conforme preconizado pelo INCA de acordo com o INCA o diagnóstico precoce compreende assistência ofertada a pessoas que têm sinais e sintomas de início de doença já o rastreamento consiste na execução de um exame em determinada população sem sinais e sintomas com o objetivo de averigar alterações que sugerem um tipo de câncer para um posterior encaminhamento de mulheres com achados clínicos anormais para devida investigação diagnóstica próximo então os três pilares que também já foram falados aqui das estratégias do diagnóstico é uma população alerta para os sinais e sintomas suspeitos de câncer já foi muito bem apresentado a mamamiga que é uma boa estratégia e ela não só falou da mamamiga mas é uma aula para as mulheres se auto examinarem incorporar isso na sua rotina profissionais de saúde também alertas capacitados e atentos para avaliação dos casos suspeitos e o serviço de saúde preparado para garantir a confirmação diagnóstico oportuna com qualidade e para a gente ter uma integralidade do cuidado se um desses tripés falharem acho que todo o processo pode ter falhas e a gente não vai ter um sucesso nesse diagnóstico oportuno nesse tratamento precoce próximo então a gente segue já foi até falado aqui que tem outras recomendações mas a gente segue as recomendações do Inca então a gente preconiza a realização de mamografia de dois em dois anos na população de 50 a 69 anos de idade e os intervalos podem ser menores de acordo com o resultado da última mamografia e a gente também tem o exame diagnóstico que aí não tem idade preconizada que vai de acordo com histórico familiar histórico pessoal e aí é necessário uma avaliação médica que vai determinar essa frequência essa necessidade pode passar por favor aqui a gente a gente tem em Minas Gerais de 2019 até 2022 os dados de 2022 parcial né então a gente teve em 2019 6.417 casos de câncer de mama em 2020 5.908 em 2021 6.358 e até o momento em 2022 3.134 então nesse período de 2024 até setembro de 2022 a gente teve 21.817 casos notificados né porque a gente tem alguns que não são notificados então esse número de casos próximo aqui são a taxa de mortalidade câncer de mama de 1980 2020 no Brasil a linha roxa é a região sudeste que está lá em cima e o Brasil está na linha laranja então a região sudeste está um pouco acima da média nacional né e das outras regiões então é de 1980 a 2020 próximo por favor aqui a gente tem mortalidade por câncer de mama em Minas e nas macrorregiões porque o estado é dividido em 14 macrorregiões em 89 microrregiões então aqui a gente tem por macrorregião a taxa de mortalidade aí a gente pega o estado inteiro a gente tem uma taxa de mortalidade de 2021 de 15,4 a cada 100 mil mulheres dados preliminares agora uma das grandes estratégias que o estado tem para um diagnóstico precoce para um acompanhamento dessas mulheres são centros estaduais de atenção especializadas é um serviço de atenção ambulatorial que ele atende condições crônicas de alto risco e também visa reduzir a morte mortalidade por algumas condições de saúde dentre elas o câncer de mama tendo em vista que ele tem alta prevalência não só no estado mas como no Brasil todo esse centro estadual de atenção especializada ele oferta uma equipe multiprofissional e procedimentos especializados considerados essenciais para as linhas de cuidados prioritárias então uma das linhas de cuidado prioritária que o Viníci falou é o câncer de mama e o colo de útero também então esse serviço pode passar ele atua de maneira ele é microregional ele normalmente é localizado no polo de microregião e atende os municípios de abrangência dessa microregião ele é integrado à atenção primária ele não é um serviço de porta aberta a usuário o usuário tem que ser encaminhado pela atenção primária ele vai com uma um pedido que a gente chama referência e depois ele volta com uma contra referência e tem critérios definidos tem estratificação de risco hoje a gente tem 28 serviços nós vamos mostrar o mapa a gente tem 28 serviços no estado que abrange nós temos 89 microregiões ele está presente em 45 microregiões então a gente beneficia 435 municípios de Minas o que dá uma cobertura hoje de 50% da população próxima por favor então aí é o mapa onde a gente tem os CEA a gente tem três tipos de CEA de categorias mas todos os nossos serviços atendem essa propedeutica de câncer de mama então a gente igual falei a gente está em 50% de cobertura todas as regiões tem as que não tem nós vamos falar que é ampliação da média e na próxima slide nós vamos falar o que ele oferta para essa linha de cuidado ele oferta equipe multiprofissional constituído de mastologista enfermeagem nutrição serviço social e psicologia a gente oferta mamografia diagnóstica mamografia de rastreamento ultrassom bilateral de mama função aspirativa por agulha fina e a corebiópsia que é uma coleta de material das mamas feito por uma agulha grossa então esse serviço todo a gente oferta nesses 28 centros de atenção especializada o financiamento é todo pelo estado tá pode continuar Fernanda então agora a gente vai falar um pouquinho do tratamento a porta de entrada igual eu já falei a atenção primária que deve estar atenta aos sinais e sintomas para que o processo de investigação seja iniciado o mais breve possível além disso é essencial a referência para as unidades secundárias que são esses nossos serviços para a confirmação dos casos suspeitos identificados na atenção primária e depois caso há um tratamento uma quimioterapia uma radioterapia a gente tem que já foi falado aqui os unacons e os cacons né que eu vou mostrar onde eles estão no estado pode passar por favor aqui só para falar a diferença do unacom para o cacom o unacom ele eles podem ou não ter um serviço de radioterapia agora já o cacom eles tem que ter um serviço de radioterapia então a grande uma das grandes diferenças de um unacom que é uma unidade de alta complexidade para um cacom que é um centro de alta complexidade essa questão da existência ou não da assistência radioterapia próximo então aqui hoje Minas Gerais tem 34 estabelecimentos habilitados em alta complexidade cabe ressaltar que o ministério tem parâmetros para estabilitação de serviços tem critérios populacionais então se algum hospital algum serviço quer tentar essa habilitação tem que ser mandado para a gente no estado para a gente avaliar parâmetros avaliar documentação ver se na região é um vazio assistencial ou não o mesmo cabe para mamografia a gente tem parâmetros para do ministério para o mamógrafo municípios pequenos que só tem atenção primária não cabe um mamógrafo nem nem é interessante ter porque vai ficar ocioso às vezes não vai ter um profissional qualificado e capacitado para para fazer o exame para dar o laudo por isso que a gente tem serviços em alguns pontos do estado que vão ofertar esses a mamografia ou aí no caso o tratamento no NACOM e CACOM então Belo Horizonte a gente tem vários serviços Itabira a gente tem um serviço de CACOM ou UNACOM próximo por favor Sete Lagos temos Curvelo Betim Barbacena São João Del Rey Divinópolis Itaúna Governador Valadares Ipatinga próximo Ponte Nova Muriaé Juiz de Fora a gente tem vários Montes Claros Teoflotone então esses serviços Uberaba a gente tem vários Uberlândia Patrocínio a gente tem Alfenas Passos Poços de Caldas Varginha e Pouso Alegre então esses UNACOM e CACOM estão bem divididos distribuídos no estado então hoje se a gente tem algum vazio se tem algum prestador com interesse pode fazer contato com a gente que a gente vai fazer um estudo de viabilidade ver de fato a necessidade para habilitar ou não próximo aqui foi a produção de câncer de mama de setembro a agosto de 2022 de químio de rádio de cirurgia oncológica então a gente tem por esses serviços que eu falei a gente tem tudo que ofertou no período de setembro de 21 a agosto de 22 próximo aqui de outros serviços né todos esses serviços tem hospitais habilitados para realizar a radioterapia próximo por favor agora como o Vinícius já falou como das estratégias de ampliação do acesso da população a gente está discutindo hoje e deve levar para a proposta amanhã então a gente falou que hoje a gente cobre 45 microrregiões com aquele serviço com o CEAI e com essa proposta de ampliação da média cobrir as outras 44 microrregiões com um serviço semelhante ao serviço de atenção especializada ambulatorial onde não só vai ter mamografia mas vai ter aqueles outros exames e vai ter a equipe multi e sendo aprovado então em CIB amanhã o estado vai ter 100% de cobertura para a linha de câncer de mama então um grande avanço nosso é essa ampliação da média complexidade então amanhã está sendo depois sendo aprovada se a casa se alguém tiver interesse em conhecer detalhes a gente vai ter uma resolução e vai ter financiamento vai ter critérios vai ter tudo bem detalhado e sobre a lei de 2019 de fato a gente ficou com a discussão parada no período da pandemia os exames ainda não estão incorporados no SUS e a gente tem uma grande dificuldade de geneticista atuando na saúde pública mas está sendo montado um grupo de trabalho na secretaria que vai chamar esses geneticistas vamos ter várias participações para discutir essa importante questão e ver os passos a serem tomados e o que de fato vai ser feito e implementado então eu só um notinho Fernanda só para completar esse assunto nós que cuidamos do paciente estamos próximos desse problema a gente gostaria de ter um canal de comunicação com vocês mais fácil é muito difícil a gente conseguir se comunicar com vocês meu e-mail eu não pus meu telefone eu esqueci mas meu e-mail está no próximo slide ah tá bom é porque ficou ficou baixo ficou baixo ah ótimo isso é importante para a gente o meu e-mail é fernanda.santos arroba saúde .mg.gov.br deputado me permita só fazer só um minutinho doutor fernanda repete por favor fernanda.santos fernanda.santos arroba saúde .mg.gov.br aí qualquer dúvida qualquer questão que não porventura tenha sido respondida vocês podem enviar para a gente que a gente responde o mais breve possível tá certo fernanda obrigada vamos passar aqui a palavra ao doutor Elias obrigado pela palavra deputada é só uma sugestão é porque eu acho que um dos grandes gargalos hoje do diagnóstico do câncer de mama está entre a mamografia alterada e a biópsia né a proposta de vocês aí é o CI né o centro de média complexidade ali que faria o diagnóstico eu acho que seria uma estratégia interessante o estado integrar as cacons para fazer essa média complexidade entendeu porque o que acontece hoje as cacons elas pegam um paciente com diagnóstico já feito o paciente que está com suspeita de diagnóstico ele não chega no essa é a grande dificuldade o paciente me procura particular às vezes porque doutor não consigo fazer a biópsia eu acho que esse é o grande gargalo e era a última coisa da minha fala que eu esqueci de falar anteriormente então acho que a gente tem que investir nisso e veja só deputada o Instituto Marupena ele encaminhou uma proposta para a Secretaria Municipal de Saúde de um programa chamado Fast Track que seria para diagnóstico rápido para câncer de próstata e câncer de mama a gente tem material humano a gente tem equipamento a gente tem tudo lá o que que falta um financiamento entendeu então assim eu acho que investir nessa média de complexidade é parte fundamental porque assim é uma realidade não é tão fácil apesar de ter toda essa cobertura aí a gente vê que essa lei de 30 dias entre a suspeita e o diagnóstico ela não é cumprida o paciente às vezes passa 6 meses 9 meses se perde no sistema então eu acho que é hora das entidades públicas pensarem em utilizar as CACOMs e as ONACOMs para fazer média complexidade para fazer diagnóstico entendeu porque aí o paciente uma vez diagnosticado ele já está dentro do sistema de saúde porque veja só da CAE ele vai ser encaminhado ainda para o CACOM isso vai demorar em 30 dias 60 dias para ele conseguir a consulta entendeu se ele já tivesse feito o diagnóstico dentro de um centro de tratamento a história seria completamente diferente então fica a minha sugestão aí de a gente já tem esse projeto lá no Mário Pena espero que outros CACOMs possam contribuir também e a instituição está à disposição para ajudar também nessa parte da média complexidade tá bom tá certo doutora Elias já aproveita aqui Fernanda né pedir para levar essa sugestão né aproveitar que está em plena discussão né em debate aí sobre essas questões da saúde da ampliação acho que é importante levar porque pode ser uma né um bom caminho para a gente vou passar agora para a Cláudia que quer fazer também algumas considerações eu só quero ilustrar a questão da capacitação dos profissionais de atenção básica no sentido de vivência que a gente teve no grupo né esse ano a gente perdeu duas assistidas uma com 28 anos de idade outra com 33 que estavam amamentando chegaram no posto de saúde o médico simplesmente pergunta quantos anos você tem tem caso de câncer na família então isso não é câncer a que estava com o nódulo visível palpável foi para casa para aguardar acabar a amamentação e voltar para ele ver se precisava retirar ou não ela não viveu nem um ano e meio mais a outra estava com câncer inflamatório foi diagnosticado com mastite receitado ibuprofeno embora para casa mesma situação um ano e pouco depois estava morta então assim quando a gente fala dessa capacitação não é simplesmente falar para o médico que ele tem que ter um olhar é criar protocolo clínico mesmo de investigação de qualquer suspeita porque a mulher que está ali amamentando ela pode sim ter um quisto pode mas pode não ser e nem pedir assim eu tenho casos relatados do grupo de que o médico não toca na paciente para fazer o exame clínico ela simplesmente entra no consultório com uma queixa ele olha para ela e pergunta só isso quantos anos você tem tem casos de câncer na família então você é muito jovem para ter câncer você não pode ter entendeu eu acho que é caso de negligência mesmo né mas assim eu acho que a linha de cuidado que a gente comentou aqui é o que resolveria esse problema porque assim tem 90% de chance dela ter uma mastite e 10% de chance dela ter um câncer de mama então assistente social desculpa a CS agente comunitário de saúde acompanha esse caso aqui e vamos ver se essa paciente vai melhorar ou não não melhorou da mastite volta com ela vamos encaminhar para a média de complexidade fazer uma biópsia dela entendeu acho que passa por aí a linha de cuidado o monitoramento ativo a informatização acho que assim a gente tem que caminhar se eu fosse gestor público se eu tivesse que fazer algum investimento eu faria com certeza em tecnologia de informação informatizar tudo e criar mecanismos de controle linha de cuidado e informatizar eletrônicos para monitorar que não dependam da capacidade humana que não dependam de alguém ativamente ficar olhando aquilo acontece que você sabe que se você fala uma coisa para uma paciente sua ela acredita você é Deus para ela você está com toda a verdade na mão então quando o médico manda para casa e diz para ela não preocupa porque isso não é câncer ela realmente vai acreditar que não é entendeu então enquanto aquilo não incomodar muito não for uma coisa muito visível que chamar a atenção ela não vai voltar ao sistema de saúde e já estava avançado desde o início câncer de mama inflamatório já estava ela estava carregando a mama apoiando com travesseiro embaixo já de tão grande que a mama dela estava sabe então assim são casos que a gente vivencia no dia a dia acompanhando a gente entra dentro dos hospitais a gente participa das consultas o Gustavo tem comentado comigo que ele já tem visto casos de câncer chegando lá no Luxemburgo como ele não via há muito tempo é uma astrologista que eu conheço fora do hospital também então ele fala comigo Cláudia eu não estou entendendo essas mulheres não estão procurando serviço elas não estão o medo está paralisando ou não sei o que que é falta de informação mesmo mas elas não estão procurando está chegando para mim ó eu tenho fotos de mamas de câncer inflamatório que eu fico imaginando como que convive com isso no dia a dia sabe e outra coisa é visível a discrepância do sistema de saúde pública e do privado de ver paciente com câncer de mama na saúde privada chegar com diagnóstico precoce é o clássico do SUS não quando você vai no SUS é estágio 3 é axila comprometida é metase é bem distinta e a gente tem uma preocupação que é com o estadiamento também porque a prefeitura de Belo Horizonte por exemplo ela criou um protocolo que mamografia behites 4, 5, 6 vai direto para o centro de especialidade o 3 não o 3 fica esperando vaga para mamografia para mastologia e aí se o município não tem mastologia essa mulher não tem acesso a mastologia fica parada em fila quando nós chegamos em Nova Lima tinham 180 mulheres com mamografia behites 3 aguardando consulta com o mastologista a gente sabe que tem câncer com behites 2 que vai fazer punção e a câncer então você não pode simplesmente falar tudo bem maior incidência do câncer está 3, 4, 5, 6 é tudo bem você vai encaminhar direto já é um ganho é mas você não pode esquecer também de quem está aí esperando uma consulta e por isso gente que eu considero importantíssima gente aproveitar a tarde de hoje para se debruçar um pouquinho mais sobre esse assunto a gente esperou o mês de outubro passar porque tinha muitas demandas mas nós estamos tratando aqui de algo muito sério tem muito senso comum espalhado em torno da questão do câncer de mama essa história de que quem está amamentando não tem câncer de mama isso é uma coisa também é um tabu isso não é verdade e a gente precisa falar sobre isso aproveitar aqui a oportunidade de cumprimentar a Sibeli Sibeli é aqui da associação dos moradores do Sagrada Família obrigado pela presença viu Sibeli está aqui conosco e gente tem uma pergunta que eu falei que eu ia ler depois a pergunta da Cris Mendes e já vou aproveitar e passar para a doutora Daniele falar sobre já fazer as considerações finais da doutora Daniele e tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui ela fala o seguinte olá Ana Paula vou aqui deixar meu desabafo dia 10 de outubro fiz uma mamografia do que o resultado seria dia 26 de outubro no que não saiu encontro-me com dores fortíssimas tumor seguindo de secreção no mamilo esquerdo e mesmo com esse sintoma não me integraram não me entregaram o resultado o que fazer? passa para a doutora defensora talvez até os representantes da Secretaria de Saúde possam dar alguma outra informação como já foi dito aqui a judicialização é a última opção de fato não é um caminho que viabiliza a melhoria do sistema de saúde nem a política de saúde isso com certeza ela desestabiliza toda a organização e o planejamento das políticas públicas especialmente aqui de saúde mas por outro lado muitas vezes a judicialização é o único instrumento que o indivíduo que a pessoa tem à sua disposição porque ela já percorreu todos os caminhos possíveis e a outra alternativa que não a judicialização é esperar a morte então as pessoas elas elas têm direito de buscar sim essa alternativa que não é a melhor não é garantida a gente não tem nenhuma nenhuma segurança de que vai resolver a questão mas é uma possibilidade então é um caminho que tem que ser considerado em relação à pergunta da Cris o que eu aconselho a ela se ela for daqui de Belo Horizonte para ela comparecer no núcleo especializado de atendimento da saúde da defensoria que fica na rua Guajajaras número 1707 o atendimento é imediato tá porque o núcleo de atendimento à saúde aqui em Belo Horizonte ele tem vários canais com o governo do estado com a prefeitura de instrumentos de mediação e de conciliação que evitam a judicialização né então num caso como esse aparentemente pode ser resolvido extrajudicialmente mas se não for o caso né se for necessário judicializar para que ela tenha acesso ao tratamento mais efetivo né especialmente mais celere isso também pode ser feito tá então a minha resposta aí para a Cris dar uma passadinha lá na defensoria especializada da saúde na rua Guajajaras número 1707 vai ter o atendimento imediato tá certo obrigada doutora Dani gostaria de fazer mais alguma ponderação não então quero muito agradecer a defensoria pública pela presença aqui através da senhora agradecer imensamente a participação o compartilhamento da sua história de vida e dizer que nós seguimos aqui né acompanhando toda a aplicação da política pública e vamos contar também com vocês tá a gente eu vou passar aqui para as considerações finais o estado trouxe aqui várias informações se a gente está registrando vamos acompanhar amanhã né o desfecho dessa reunião e o que vai ser trazido de novo para o estado de Minas Gerais nós formulamos alguns requerimentos mas faremos outros a partir então né do que acontecer amanhã acho que é importante para a gente essa informação queria indagar aqui as pessoas que estão presentes se gostariam de fazer algum complemento alguma colaboração vou pedir para o senhor usar aqui o microfone se apresentar tá o senhor de volta aqui na frente se apresentar quem está representando tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra boa noite meu nome é Odilon Araújo boa noite em nome da deputada Ana Paula Siqueira gostaria de parabenizar a mesa e também parabenizar aqui a plenária o pessoal que está aí acompanhando eu estou acompanhando porque hoje quero até fazer uma correção deputada eu sou presidente da comissão local de saúde do Pindorama centro de saúde Pindorama Elza Martins e sou conselheiro do CODISAM conselho distrital de saúde aí fica registrado aí porque é bom é o seguinte a gente está escutando percebendo que vem aí falando sobre essa questão do câncer ela é preocupante principalmente quando se diz que ela também traz a preocupação para o homem né a gente eu particularmente não não tinha conhecimento agora tendo me preocupei bastante é cheguei até nessa conferência aqui nessa audiência aqui pelo pelo WhatsApp eu percebi que estavam sendo feitos um convite para que a gente podia participar eu estou aqui presente porque eu acompanho dia a dia minha comunidade a minha família tenho problema na família né e sei que não é fácil e lá nas nossas reuniões esses dias foi falado que terá uma conferência municipal de da saúde aonde o título deve ser acredito que é se não me fala em memória é SUS né melhoria do SUS recurso e melhorias para o SUS garantia do SUS é mais ou menos isso é a 17ª conferência e é uma conferência municipal de saúde e eu agora gostaria de saber na plenária e se nós devemos apostar o nosso o nosso voto o nosso pensamento em recurso para o SUS se deve ter mais recursos para estar segurando uma situação igual a essa que está sendo discutida aqui porque às vezes a gente escuta que o dinheiro não é suficiente outra hora o dinheiro está sendo mal distribuído e isso preocupa a gente que é cidadão que está do lado de cá cuidando ajudando a cuidar de uma população que nem sequer sabe que existe essa possibilidade de ouvir tudo isso aqui com clareza eu fico aqui eu deixo aqui a minha fala com agradecimento por essa iniciativa viu deputada isso é importante a gente está sabendo lá que tem um espaço aqui para estar discutindo esses assuntos ouvindo os assuntos e prestando bastante atenção para a gente poder ter esses acessos ter esse conhecimento e estar repassando lá para a nossa comunidade Boa noite Obrigado Muito bom senhor Odilon obrigada pela presença representando aqui a regional noroeste de Belo Horizonte vamos acompanhar também a questão da conferência municipal tal Odilon e dizer que aqui é a casa do povo as pessoas podem estar aqui conosco podem vir podem acompanhar toda a programação através do site da Assembleia eu procuro sempre através das minhas redes de comunicação do mandato enviar as mensagens para que as pessoas possam participar eu considero também muito importante e a Assembleia ela tem esse dever de esclarecer para a população assuntos que impactam como o Vinícius ali colocou com muita propriedade e é também a forma que eu entendo a construção das políticas públicas a gente não faz nenhum desenho nenhum indicativo de política pública sem ouvir a população sem ouvir aqueles que serão impactados ah não dá para ouvir 100% do povo mineiro que a gente possa fazer um recorte ouvir um percentual representativo para que a gente possa propor aí as soluções né ou pelo menos trazer conhecimento àqueles que estão gerindo as políticas de como que isso está impactando na ponta ouvimos aqui o seu pronunciamento importantíssimo né olha eu represento uma comunidade dentro do conselho de saúde vou acompanhar a conferência municipal estou preocupado com a minha saúde e acompanho a minha família né olha tanto de coisa importante que o senhor falou ali em alguns minutinhos né é a a Raquel Margareth trouxe pra gente relato pessoal doutora Daniela as que estão aqui representando também as percam trazem histórias de pessoas nós não estamos falando de nada imaginário tudo que foi dito aqui é fato real da vida das pessoas e nós temos responsabilidade na política para melhorar a vida das pessoas né então obrigado pela presença e que mais pessoas possam estar conosco aqui presencialmente a Assembleia está aberta a todos e todas tá bom vou passar aqui as considerações finais do doutor Elias alguma coisa para encerrar doutor Elias deputado Ana Paula eu gostaria de agradecer novamente o honroso convite é dizer que né como como eu falei anteriormente há muito desperdício do dinheiro apesar do subfinanciamento é que existe né e dizer que o Instituto Mário Pena eu considero um patrimônio da sociedade belo-horizontina e a gente né por conta desse subfinanciamento a gente depende de emendas parlamentares depende de doação então convido você conhecer nosso trabalho lá se você já não conhece o que a gente faz lá no Instituto Mário Pena há muito o que melhorar não tem sombra de dúvidas a gente também somos formador de profissionais especializados então é olhar com atenção essa nossa necessidade e a necessidade dos nossos pacientes contamos com com a ajuda dessa casa para e também com a Secretaria de Estado para ajudar aí na melhoria mesmo da assistência ao paciente oncológico muito obrigado a todos boa noite muito obrigado nós agradecemos tá doutora Elias a presença a participação peço para levar inclusive meu abraço a todos e todas lá do Instituto Mário Pena a instituição que a gente participa também com o empenho de recurso de emenda parlamentar a presença do Mário Pena hoje aqui é fruto de uma reunião que eu tive com o presidente do Instituto e falamos sobre essa audiência inclusive ele sugeriu que a gente também focasse e concentrasse esforços aqui na chamada da atenção pelo outubro pelo novembro azul inclusive a partir dessa conversa nós até pedimos que o prédio aqui fosse iluminado também que a fachada fosse iluminada na cor azul para chamar a atenção da população masculina e aqui está cheio de homens hoje né gente então aqui aproveitar os homens todos que estão aqui nos acompanhando também é de interesse saúde pública mas também de vocês o cuidado aí com câncer de próstata né e exame preventivo também é um caminho para salvar vidas tá bom então já fica aqui o recado para todos os homens e agradecer imensamente ao Instituto Mário Pena pela presença e pela participação vou passar aqui ao Estado gostaria de fazer alguma consideração final eu só queria agradecer a oportunidade a todos que ficaram aqui até agora a quem nos assistiu de casa pelas redes sociais estamos à disposição lá na secretaria tá bom obrigada eu também queria agradecer é sempre bom falar assim que isso aqui é o que a gente ama fazer que é discutir política pública a gente está aqui para isso mesmo e então assim é uma oportunidade muito bacana podem ficar tranquilos que todas as sugestões a gente leva para o secretário a gente tem um canal muito aberto é muito tranquilo e nós vamos fazer nossa parte também acatar sugestões escutar até queria só comentar sobre o que a senhora Cláudia falou da questão da atenção primária a gente tem tido esse cuidado para tentar qualificar mais os profissionais e replicar esse conhecimento a gente tem até um projeto muito legal que é o Saúde em Rede que na verdade ele já está na terceira onda que já são os últimos municípios que vão ser contemplados e a ideia é basicamente isso foi junto com a Escola de Saúde Pública que é uma grande parceira para tentar fazer realmente um manual e trazer boas práticas são feitos como se fossem são quase reuniões mesmo igual a gente está tendo aqui para qualificar realmente os profissionais apresentar boas práticas protocolos então o pessoal da secretaria revisar o processo de trabalho então o pessoal da secretaria se desloca até os territórios até os municípios e as micro-regiões e discute esses protocolos apresenta práticas também escuta um pouco do que a região tem para trazer então esse canal é muito importante e é através dele que a gente tem tentado um pouquinho melhorar esses aspectos a questão da média e complexidade como a gente já falou a gente espera que reforçando a nossa estrutura a gente consiga também desenvolver essa linha de cuidado e também a gente vai trazer a atenção primária junto porque na medida que você fortalece aquele processo a gente também automaticamente a gente puxa essa demanda a gente vai ter o serviço lá disponível hoje a gente não contempla todo o estado mas a gente vai ter então a gente puxa também que esses profissionais eles vão ser cada vez mais orientados a pegar essas pessoas a fazer essa busca ativa a gente falou muito nisso essa busca ativa tanto que ela é importante para trazer esse resultado para ter esse diagnóstico precoce então a gente tem feito esses dois esforços muito grandes para tentar trazer resultados melhores a gente sabe a gente viu nos dados que tem muito o que melhorar mas esse é o nosso é o nosso compromisso de pelo menos fazer a nossa parte para tentar para tentar conseguir alcançar esses objetivos obrigado certo obrigada Fernanda Santos Pereira Vinícius Eduardo Belo Rodrigues pela presença pela explanação registrar a gente que essa apresentação que a Fernanda trouxe aqui ela ficará disponível também então quem porventura não conseguir acompanhar tudo pode acessar as redes sociais da Assembleia que vocês vão conseguir visualizar tem muita informação lá vou passar agora a palavra para a diretora administrativa da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher Cláudia Maria Vasconcelos de Magalhães para suas considerações finais é bom agradecer muito o espaço a oportunidade de estar aqui representando a Comissão Minas.Câncer mais especificamente como diretora da Asprecam e dizer o seguinte a Asprecam tem um dos primários de ações de um dos pilares que é a mobilização social então Ana Paula eu vou deixar uma porta aberta pedir permissão para a Mônica também enquanto presidente deixar o seu gabinete como uma porta aberta para qualquer comunidade que procurar que a gente vá até a comunidade levar essa informação para as pessoas a gente tem uma palestra muito simples com a linguagem muito fácil de entender para mostrar exatamente o que é o câncer de mama como que pode prevenir quais são os principais sintomas ensinar a fazer o autoexame usando o modelo didático então eu me coloco à disposição para poder estar acompanhando espero que você receba demanda e passe para a gente se tiver qualquer coisa e agradecer demais a presença de todo mundo Vinícius obrigada Fernanda obrigada e atender também o Mário Pena eu tenho experiência de acompanhar mulheres que tratam lá e eu sei o diferencial que é a gente fala do CEP mas a gente fala do CEP não só com relação à moradia mas os hospitais também são diferentes entre si não tem como falar que não é porque é a gente percebe isso de acordo com a satisfação inclusive que elas trazem para a gente com relação a relação com o médico que elas têm a relação com o hospital a relação com o atendimento do hospital isso a gente tem a gente tem todas essas informações com esse diálogo que a gente abre com essas mulheres então indo ao hospital e participando dessas consultas conversando com os médicos a gente começa a entender qual que é a realidade da vida dessa mulher e chegando na casa dela a gente complementa essa realidade porque a gente sabe que a hora que elas saem de casa para ir para o hospital a média de tempo que elas ficam dentro do hospital é 10 horas para fazer uma quimioterapia então as que moram na região metropolitana saem de casa 4 horas da manhã com o ônibus lá a van que traz para Belo Horizonte e ali elas entram no hospital ficam na porta imagina chovendo com frio com sol do jeito que tiver elas estão ali na porta esperando o hospital abrir para o atendimento para o ambulatorial e aí passa pela consulta médica tem que fazer às vezes não fez exame de sangue no dia anterior tem que fazer antes da consulta então tem que esperar sair o resultado do exame de sangue para ver se a imunidade está legal se pode fazer a quimio ou não e aí depois entrar para a quimio que demora 3, 4 horas dependendo da quimio que está fazendo então a gente sabe que a realidade delas não é fácil realmente e nada melhor do que elas se sentirem bem no hospital apesar disso tudo a gente tem que levar em consideração que o bem estar delas apesar da doença apesar de todo transtorno é o principal então assim quando a gente está com elas dentro do hospital a gente está ali o tempo inteiro conversando e escutando as outras pessoas percebem que elas estão acompanhadas por uma voluntária e elas começam a conversar com a gente também para perguntar um monte de coisa para conversar para tirar dúvida e a gente sabe o quanto que é importante essa rede de apoio e fortalecendo sempre essa questão o terceiro setor está aqui para ajudar para agregar valor ao SUS a gente não quer competir com ninguém mas às vezes a dificuldade que a gente tem de entrar dentro do município às vezes é exatamente isso eles acham que a gente está ali para apontar defeito para apontar erro e não é o objetivo nosso não é esse a gente quer realmente agregar valor ao trabalho que eles têm desenvolvido a gente sabe que todo mundo trabalha tem profissionais excelentes que estão trabalhando que estão fazendo realmente o melhor mas tudo tem carência a gente sabe que tudo pode melhorar então agradecer muito obrigadão nós agradecemos viu Cláudia a presença a disponibilidade e me engajando aqui juntamente com esse trabalho da mobilização social vou reiterar aqui o que a Cláudia disse a associação está à disposição para fazer visita nas comunidades nos espaços onde forem demandados esclarecimentos elas têm toda uma capacitação técnica vocês perceberam aqui na audiência como que elas estão qualificadas preparadas para levar essa informação então quem precisar e quiser entrar em contato com esse serviço que elas fazem pode entrar em contato com o nosso gabinete o nosso telefone é o 2108 5835 2108 5835 nas redes sociais instagram e facebook podem nos chamar anapaula siqueira oficial tá é só colocar lá os dados a nossa equipe faz contato e aí faz esse link e eu também farei questão de acompanhar em algumas comunidades né esse trabalho que vocês desenvolvem muito obrigada viu Cláudia agora eu vou passar para as considerações finais para presidente da associação de prevenção do câncer de mama integrante da comissão minas contra o câncer Mônica Bessa Reis nossa mobilizadora entusiasta também desse nosso encontro eu queria só agradecer né a todos que participaram online ou presencial a mesa as todas as informações foram repassadas acho que foi uma tarde muito produtiva eu queria reforçar o que Cláudia falou é em relação às organizações sociedade civil e nós estamos aqui para complementar né para agregar valor inclusive o nosso a missão fala disso né contribuir para a diminuição da mortalidade morbidade do câncer de mama é agregando valor trazendo valor para o sistema que já existe que é tão bom e que pode ser muito melhor né e então eu acho que isso é importante a gente trabalhar junto né e em relação às comunidades além desse trabalho que a gente pode fazer de levar informação de mobilizar as pessoas em relação ao autocuidado eu acho que é muito importante a gente trazer essas comunidades para os debates e para essas ações que visam a gente discutir política pública então é muito importante que as comunidades também nos acompanhem sabe se nós não tivermos público nós não estamos representando ninguém então o público é muito importante né a gente está defendendo o que todos nós queremos né não é só a associação então convidar mais uma vez todas as organizações aí associações comunitárias estamos abertos né acompanhe o nosso site depois talvez possa passar aí né é o www.mamamiga.com.br ou então o Instagram que é o mamamiga pela vida a gente está sempre postando informações sobre políticas públicas dando informações importantes sobre a jornada do paciente sobre diagnóstico precoce então convidar todos para participarem agradecer aí a atenção de todos e vamos juntos né continuar aí esse nosso caminho torcendo para ter sucesso obrigada obrigada teremos Mônica sorte sucesso né saúde e lutar aí pela vida das nossas mulheres né gente é o mais importante as políticas públicas são instrumentos importantíssimos para a gente essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário do evento eu registro aqui que nós providenciamos alguns requerimentos dentre eles o requerimento que encaminha a Secretaria de Estado de Saúde providências para que faça esforços necessários a fim de promover a regulamentação da lei 23.449 de 24 de outubro de 2019 haja vista de um lado a centralidade do exame genético de que se trata prevenção ao câncer e de outro o baixo custo e a eficácia desse procedimento inclusive na comparação com o tratamento de câncer já diagnosticado esse requerimento serão aprovados na próxima reunião da comissão em defesa dos direitos da mulher por questão de quórum eu agradeço imensamente a participação de todas de todos de todos aqui que compuseram a mesa foi de fato uma tarde extremamente importante quem não pôde acompanhar vocês podem divulgar o link dessa reunião para as pessoas acho que vale a pena às vezes deixa ali em casa enquanto está fazendo alguma atividade vai escutando como se fosse um rádio como se fosse algum programa da televisão mas é muito importante porque nós falamos aqui de informações importantíssimas e a gente quer que a nossa população esteja também bem informada então como deputado estadual presidente da comissão em defesa dos direitos da mulher como mulher como assistente social eu agradeço muito a presença a participação de todos e de todas aqui cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das convidadas dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada a todos equipe técnica obrigada 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 Obrigado.